Obrigada. 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 Secretário Elis Pratos da Mulheres, secretário da Ciudad de Turismo. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que nos estão acompanhando pela plataforma, pelo aplicativo Zoom, todos da rede sociais, Instagram, Facebook e pelo site da Câmara. Invocando a proteção de Deus, da liberdade e da democracia, estamos abrindo a terceira audiência pública da LOA do exercício 2021. Simone, tudo bem? Boa tarde, vereador. Tudo bom, senhor? Joia, o nosso presidente, vereador Marcelo Bussignos, delegou aqui para nós presidir essa terceira audiência pública. E aí eu gostaria que você fizesse a explanação aí, apresentando cada um dos, representando a cada secretaria e para nós dar continuidade à terceira audiência pública do exercício do ano 2021. Obrigado. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, colegas secretários, boa tarde a todos os colegas da Prefeitura aqui presentes, né, que vieram nos auxiliar nessa audiência, né, e colocar que nós estamos fazendo a terceira audiência pública. Hoje nós estamos com a Secretaria do Meio Ambiente, Habitação, Cultura e Esportes, Turismo, Secretaria da Mulher, Ordem Pública, Mobilidade Urbana e SECOM, né. Então, nessa audiência, Charles vai, que é o diretor de orçamento, vai fazer uma apresentação, um panorama geral do orçamento, e também de cada secretaria individualmente, apresentando as ações e os valores para cada uma delas, né. E depois da apresentação técnica do Charles, aí cada representante de secretaria faria uma breve explanação da finalidade da sua secretaria e ressaltando algumas ações de relevância, né, a serem executadas no ano seguinte, né, que foi o formato também da primeira e da segunda audiência, presidente. Podemos conduzir dessa forma? Com certeza, Simone. E se tiver alguma representante de alguma secretaria que esteja com alguns compromissos e quiser se fazer a sua explanação primeira, é só nos avisar que a gente, né, colocaremos a representante dessa secretaria, aqueles assim que precisar, às vezes, sair a sua apresentação. Alô? Quem chamou? Por favor, presidente, eu dado essa fala. Iracilda? Simone, quem que... Oi. Quem chamou? Eu acho que primeiro a apresentação técnica do Charles, presidente. Aí, na sequência, as secretarias vão fazendo as suas apresentações individuais. Vocês estão me ouvindo? Porque eu não estou... A fala está muito cortada. Com certeza, Simone. É a explanação, a primeira explanação do Charles, né? Certo. Como isso que eu tenho? Vou sair, direito. Aí ouviremos a cada secretaria. Quem que nos chamou aí, perguntou o que nós estávamos nos ouvindo? Quem que é? É a secretária Iracilda, do turismo. O áudio dela está cortando, mas aqui a gente está ouvindo bem, está ouvindo bem vocês. É, Iracilda, consegui visualizar e vê-la aqui. Mas foi não, Charles. Faça suas explanações aí, suas apresentações, e depois daremos continuidade ao trabalho. Caras e senhores, boa tarde. Quero cumprimentar todos os colegas da Prefeitura Municipal de Cuiabá, em nome da secretária professora Débora, do trabalho. Cumprimento todos os amigos da Câmara Municipal de Cuiabá, em nome do vereador Olivaldo. Cumprimento também todos os munícipes que estão nos assistindo hoje, nos acompanhando de alguma forma. eu vou abrir aqui a apresentação, e aí peço a gentileza que vocês me informarem se estão conseguindo ver, para a gente dar início à apresentação de hoje. Vocês estão vendo? Então, vamos lá. A gente está realizando essas audiências na Câmara, como nós realizamos também o Executivo, basicamente por dois motivos. Primeiro, para atender a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, a Lei Complementar nº 101, que diz que a gente tem que dar transparência e realizar as audiências públicas durante a elaboração das leis orçamentárias, assim como a Lei 10.257 do Estatuto da Cidade de 2001, que também reforça que nós devemos realizar esses debates, essas consultas públicas, para que a proposta consiga contemplar a todos os munícipes. E antes da gente entrar propriamente nos números da LOA de 2021, eu vou explicar aqui brevemente como funciona o sistema de planejamento e a integração que tem o plano plurianual com a Lei de Diretrizes de Diretrizes Orçamentárias, a LDO e a LOA. Lá em 2017, no primeiro ano de gestão, nós elaboramos o plano plurianual, que é válido por quatro anos. No caso, a gente está falando de um plano plurianual que vai de 2018 a 2021. E o que tem no PPA? Lá tem todas as ações que o Executivo Municipal planejou, junto com os munícipes e com a Câmara, para que fossem executadas durante esses quatro anos. São várias ações, as ações continuadas, as ações finalísticas. Como não é possível executar tudo em um ano só, para cada ano a gente faz a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que indica quais são as ações que vão ser priorizadas naquele ano, naquele determinado ano. E com a LDO, da LDO nasce a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que nos diz quais são os valores distribuídos em cada ação que a gente priorizou para aquele ano, para aquele exercício financeiro. Então, nós já priorizamos as ações da NARDO 2021, que nós já fizemos esse ano, e agora nós vamos trazer os valores para as ações das secretarias, que são pertinentes da audiência de hoje. Antes de entrar no número das secretarias, eu vou trazer os números gerais da LOA. Antes da gente distribuir as despesas, a gente apura a receita. A gente precisa saber qual é a previsão daquilo que a gente vai arrecadar para depois a gente distribuir as despesas. Então, a gente fez uma previsão de receita corrente para o ano de 2021, de algo em torno de R$ 2,881,000,000. De receita de capital, a gente tem uma previsão de R$ 6,881,000,000. E de receita corrente e inter-orçamentária, a gente tem uma previsão de R$ 334,000,000,000. Quando a gente soma a receita corrente, a receita de capital e as receitas inter-orçamentárias, a gente tem o total da LOA, que são R$ 3,905,159,176,00. E aí, sabendo quanto a gente vai ter de receita, a gente distribui as despesas entre todos os órgãos, de modo que nós destinamos R$ 2,966,472,218,000 para as despesas correntes. Para a despesa de capital, que são os investimentos, as inversões financeiras e a amortização da dívida, a gente tem uma previsão de quase R$ 900,000,000. E para a reserva de contingência e reserva do RPPS, a gente tem um pouco mais de R$ 39,000,000,000. Então, quando a gente soma a despesa corrente de capital e a reserva de contingência, a gente tem igualmente o total da receita, a gente tem o total da despesa, que a gente precisa zerar o balanço. Então, agora indo para os números dos órgãos que são pertinentes à nossa audiência de hoje, eu começo aqui com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, onde a gente tem aqui as ações continuadas, que são aquelas ações básicas para o funcionamento da Secretaria, que é a manutenção e conservação de bens imóveis, serviços de transporte, serviços administrativos, remuneração em cargos sociais e ações de informática. Além disso, lá na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, nós temos o Fundo Municipal de Meio Ambiente, onde eu destaco a ação 21-34, que é a manutenção da educação ambiental. Nós temos lá ainda o Fundo Municipal de Meio Ambiente, onde eu faço destaque a ação 21-62, que é a requalificação, manutenção e conservação das unidades de preservação. Onde eu faço destaque a ação 24-23, que é a implantação dos equipamentos urbanos, comunitários e de infraestrutura urbana, com previsão de 3 milhões e 700 mil. E temos o Fundo Municipal do Bem-Estar Animal, com pouco mais de 1 milhão previsto para o próximo exercício. Então, o total do órgão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a gente tem uma previsão de pouco mais de 37 milhões para 2021. Passando agora para a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, nós temos aqui as ações continuadas, como eu já expliquei. Temos o Fundo Municipal de Habitação, onde a gente tem, lá na ação de construção e melhoria de unidades habitacionais, uma previsão de pouco mais de 23 milhões. E temos o Fundo Municipal de Regularização Fundiária. O total do órgão da Secretaria Municipal de Habitação é pouco mais de 35 milhões de reais. Passando agora para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, nós temos as ações continuadas. Temos também, dentro da Secretaria, a ação 21-27, que é o desenvolvimento das atividades culturais, com orçamento previsto de 3 milhões e 701 mil. Nós temos também o Fundo Especial da Promoção das Atividades Culturais, onde lá está a ação 21-30, onde a gente realiza as despesas com financiamento de projetos culturais, com pouco mais de 1 milhão e 500 mil. E temos o Fundo Desenvolvimento do Desporto Municipal. E somando os fundos da Secretaria, o total do órgão da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, nós temos quase 25 milhões previstos para 2021. Passando para a Secretaria Municipal de Turismo, nós temos as ações continuadas. Temos a ação 21-32, que é a operacionalização e manutenção do turismo, com R$ 405.100,00 previstos para 2021. E temos também o Fundo Municipal de Turismo, com a ação de divulgação da marca Cuiabá, e o total do órgão são R$ 4.202.100,00. Passando para a Secretaria Municipal da Mulher, nós temos as ações continuadas. E temos também a ação 24-39, que é implementar as ações e políticas para as mulheres. O total do órgão da Secretaria Municipal da Mulher são R$ 2.502.200,00. Passando para a Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil, além das despesas continuadas, eu destaco a ação 24-15, que é a execução das ações de apoio à segurança pública municipal, com uma previsão de R$ 6,5 milhões, pouco mais de R$ 6,5 milhões para 2021. Nós temos lá também o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, que é o PROCON Municipal, com a ação 20-63, com previsão orçamentária de R$ 1,5 milhões para o ano de 2021. E temos também o Fundo Municipal de Política sobre Drogas. O total do órgão, Ordem Pública e Defesa Civil, é R$ 61.849.308,00. Passando para a Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, a gente tem aqui as ações continuadas e temos o Fundo Municipal de Desenvolvimento de Políticas Agropecuárias. Eu faço destaque lá no fundo para a ação 20-90, que é a aquisição de insumos e infraestrutura para a agricultura familiar, cujo orçamento previsto para 2021 é de pouco mais de R$ 4 milhões. Nós temos também, dentro do órgão, a Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, o Fundo Municipal de Geração de Emprego e Renda. E o total do órgão, a Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, é pouco mais de R$ 15 milhões. Passando para a Secretaria de Mobilidade Urbana, faço destaque à ação 20-61, que é onde a gente realiza as despesas decorrentes da lei do passe livre aos estudantes, com previsão de quase R$ 36 milhões para o ano de 2021. E lá no Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos, eu destaco a ação 20-36, que são as ações e programas de trânsito, com previsão de R$ 24 milhões. Passando agora para a Secretaria Municipal de Comunicação, além das ações continuadas, nós temos a ação 2009, que é a ação onde a gente realiza as despesas com divulgação institucional da Prefeitura Municipal de Cuiabá, com a previsão de pouco mais de R$ 18 milhões para o exercício de 2021. Esses eram os órgãos, que são os órgãos que a gente vai debater hoje. E eu agradeço a atenção de todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui explanando para vocês sobre as principais ações de cada órgão. e, a partir desse momento, eu me coloco à disposição para, junto com os colegas técnicos da Prefeitura, para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir. Obrigado. Obrigado, Charles, pela sua apresentação, sua explanação e, assim, ficou bastante esclarecido, né, sobre esse trabalho aí do seu. E, agora, Simone, vamos dar início aí pelas, cada secretaria. Como que você quer apresentar pela sequência de cada secretaria ou algumas que queira falar primeiro? Você pode determinar. Então, como a gente disse no começo, né, como, além de nós, colegas, servidores, dos senhores vereadores, a gente tem os munícipes participando através das demais plataformas, né, então seria importante que cada secretaria, né, fizesse um breve relato da função da sua secretaria e das principais ações a serem executadas para o exercício de 2021, né? Alguma secretaria tem interesse em já começar ou eu posso ir na ordem aqui das secretarias? Pode ser CEMOB? Pode. CEMOB já se pronunciou. Então, vamos lá. Nós, num orçamento, num total de 113 milhões e 200 mil e 40 reais, nós, ele é dividido 23 milhões para a folha de pagamento e encargos sociais, 35 milhão e 979, inclusive o Charles falou de 36, então, 36 milhões para o passe livre. Nós temos para atender a atividade e-mail 5 milhões e 572,040 e, para a atividade e fim, realmente, a parte finalística, 48 milhões e 500 mil reais. Esses 48 milhões e 500 reais, eles estão para atender a implantação de sinalização viária, as ações e programas de trânsito e as ações e programas de transporte, bem como implantação de abrigo, passarelas, implantação e reforma de terminais, a construção de redutores de velocidade, que nós temos, inclusive, e uma parte que nós temos também que atende o próprio fundo, a manutenção de órgãos colegiados, do que a JARE. Quer dizer, então, no nosso orçamento, nesse bolso de 48 milhões e 500, ele vai atender essas ações de abrigo, de reforma de terminais, de redutor de velocidade, de sinalização viária, ações de programas de trânsito, ações de programas de transporte. E, a partir de 2020, nós passamos a ser responsáveis pela implantação do asfaltamento da capital. Inclusive, a Fernanda Corrêa, nós estamos já dando uma sequência para ver se nós terminamos até o dia 30 de janeiro, completar toda aquela parte, que nós fizemos uma parte. Nós temos também na avenida, aquela avenida do Líbano também, uma participação, e aquela avenida das Torres. Nós tivemos a implantação aí do término do primeiro, do nosso, uma parte do nosso viaduto, que é o viaduto da avenida das Torres, e estamos já em fase de conclusão do viaduto ali da Sérgio Mota. Então, nós, essas ações que nós temos aí, nós, elas serão condensadas dentro desse orçamento nosso, previsto para o ano que vem. Este ano, nós tivemos um problema muito sério, que foi a pandemia. Na pandemia, o que aconteceu? Nossa arrecadação caiu, e caiu muito. Então, nós estamos torcendo para que, no próximo ano, nós tenhamos condição de ter uma arrecadação melhor para poder atender, inclusive, mais, mais atividades e ter uma programação melhor. Então, a CEMOB hoje, a CEMOB, ela não conseguiu atingir no seu bojo aquele orçamento que estava sendo previsto. Nós tivemos diversas ações que nós deixamos de realizar devido à falta de recursos. Mas, graças a Deus, 80% daquilo que estava programado, nós conseguimos realizar. então, essa é a nossa alegria, essa é a nossa satisfação de apresentar agora isso que nós já fizemos. Esse era o que eu tinha a princípio de apresentar para os senhores. Obrigado, Jaime. Eu tenho uma pergunta aqui para você, Jaime, no 2029, Implantações de Abrigos e Passarelas. Tem algumas definições dessas abrigos e passarelas aqui, Implantações de Abrigos e Passarelas. Tem algumas definições e locais onde será construído no âmbito do município de Cuiabá para a região sul, para a região leste, oeste, você poderia falar sobre essas implantações, como que é essa implantação desses abrigos, informes e passarelas. Existe, bem, existe uma programação da diretoria de engenharia no sentido no sentido da gente ter condições de implantar aqui na Miguel Sutil, eu não sei qual área da Miguel Sutil que a gente poderia implantar, eu inclusive até pedi agora para o Alexandre que é um dos engenheiros nossos para que ele pudesse ver no projeto agora para 2021 onde que eles teriam essa programação porque nós temos um recurso alocado previsto de 4 milhões de 1.800 a princípio ele poderia atender umas duas ou três implantação de passarelas mas eu daqui a pouco posso inclusive informar eu até pedi para chamar um dos engenheiros nossos para ver se ele no projeto que está tendo onde que poderia onde que estaria previsto para poder negócio nós sabemos que nós temos a princípio para começar o trabalho 4 milhões e 800 sim esses terminais também plantações de reforma de terminais 950 mil você pode também me falar onde qual esses terminais que vão ser implantados e reformados ele vai ser reformado o terminal do do CPA CPA 2 o primeiro que vai ser negócio e depois do terminal do CPA 3 terminal do CPA 3 então a princípio vai começar com o terminal do terminal do CPA 2 eu inclusive estou aqui com o nosso companheiro William ele é um dos engenheiros nossos eu até queria ver com ele nessa instalação de abrigo passarela nós temos previsto um recurso de 4 milhões e 800 vocês tem alguma na programação de vocês para 2021 vocês teriam mais ou menos onde que seria implantado essas passarelas nós estamos aqui na nossa audiência pública e é online então eu queria ver se vocês podiam gostaria que o Alexandre aqui que é o nosso engenheiro o Alexandre pudesse informar mais ou menos das passarelas onde que estaria previsto nós temos projeto nós temos projeto para passarela de travessia de pedestre em frente ao Comper da Miguel Schill em frente ao Santa Rosa Tower hospital Santa Rosa que são pontos que possuem semáforo né mas o semáforo ele dá segurança para o pedestre porém inviabiliza o trânsito né então você tem um bloqueio de na travessia na fluidez de veículo para a travessia de pedestre então são dois pontos que de avenida príncipe de avenida que é a Miguel Schill que é uma avenida principal que você tem semáforo só para atravessar de pedestre no momento é a gente tem esses dois pontos previstos que foram que são que estão estão com um projeto de andamento estão programados então a princípio esses dois que estão programados nós temos outros pontos de estudo é eu gostaria que os dois engenheiros pudessem permanecer aqui porque deve ter algum outro questionamento e seria bom que vocês pudessem me ajudar então a princípio isso que o nosso engenheiro disse o Alexandre ele informou que a princípio são duas onde tem um maior maior problema de fluidez ponto de conflito é nós temos um ponto de conflito também na avenida Fernando Correia em frente a altura da feira de Goiânia ali que é um ponto também de conflito nós temos muita dificuldade porque implantar uma travessia de pedestre a travessia elevada ela precisa de espaço ela tampa ela tampa visão então ela tem suas vantagens e ela também tem vários empecilhos para implantar ela pedestre o próprio pedestre não gosta tanto é uma travessia com segurança mas também ela é um pouquinho mais demorada então a gente tem bastante resistência para essa implantação então essa implantação 2029 implantação de abrigo de passarelas de 4 milhões 830 mil elas estão incluídas também as as estações climatizadas também porque nesse tem uma indicação nossa desde 2018 uma estação climatizada lá para a praça do Caíque lá do bairro Pedra 90 eu queria saber no caso dessas estações ela está programada lá na ação de programa de transporte obras de instalação tem 4 milhões e meio lá na ação de programa de transporte ela tem lá previsto em obra de instalação ela tem previsto 4 milhões e meio então desses 4 milhões e meio é que vai atender essa parte da 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 estação inclusive parece-me que tem previsto aí fazer uma estação lá no Pedra 90 secretário inclusive está com está já fazendo uns projetos parece que uma delas vai ser implantada lá no no Pedra 90 né é e aí o nosso engenheiro está falando aí que tem também previsto para implantar 3 estações lá no CPA 1 CPA 3 e o antigo ponto final do VLT antigo ponto final do VLT na Fernando Correio então está previsto esses 3 aí a princípio previsto para esse ano 2021 esses 3 terminais 2021 previsto essas 3 estações para atender e ela seria atendida dentro do mas eu acredito que também até o do Pedra deve sair também porque é um compromisso do prefeito Manoel Pinheiro e e também Jaime também falar sobre o recapeamento né desse trabalho da CEMOB e conforme você citou a Fernando Correia e também eu quero até aqui parabenizar o prefeito Manoel Pinheiro e o secretário Antenor Figueiredo por ter contemplado nós também naquela região lá na avenida Tatsumicoga que pega da BR ali da proximidade da Noma até o Trevo lá no Pedra 90 com recurso né com recurso próprio da CEMOB e conseguimos ali fazer o recapeamento daquela avenida ali na extensão de mais de 4 quilômetros com recapeamento drenagem e ciclovia e rotatória então é um excelente trabalho que que a CEMOB vem desenvolvendo também com esse trabalho de recapeamento e assaltamentos e treinagem e ciclovia também na nossa capital parabenizar pelo trabalho que vem sendo desempenhado pela secretaria Obrigado secretário Antônio Figueiredo e toda a sua equipe Vereador Marcelo Bussi que também quer fazer algumas perguntas algum questionamento fica à vontade vereador e é mais algumas pessoas também que estão nos acompanhando através da plataforma ou através das redes sociais vereador Orivaldo que está presidindo essa sessão todos os colegas da prefeitura de Crabá quero agradecer mais uma vez o prefeito do Caminal Pinheiro por estar disponibilizando toda a equipe da prefeitura que engrandece ainda mais essa audiência pública nós podemos traduzir uma peça que é bem técnica uma linguagem clara que a população entenda e possa estar contribuindo com todo esse debate lembrando que a participação popular está garantida por meio das redes sociais da Câmara através do Facebook que o cidadão pode mandar seus funcionamentos suas perguntas e até sugestões para uma possível alteração na peça documentária aquele cidadão que quer participar por meio da plataforma Zoom é só encaminhar o número do seu telefone que nós encaminharemos o link aí poderá fazer suas perguntas através aqui da plataforma Zoom quero cumprimentar o servidor Jaime Damasio e o engenheiro Alexandre que está com ele minha pergunta vai no seguinte sentido se está programada mais algum tipo de intervenção no trânsito de Cuiabá uma vez que grandes intervenções foram feitas através do viaduto que concluiu ali na Jardim Itália e tem outro que está em andamento ali na Beira Rio algum outro tipo de grande intervenção está programada para o trânsito de Cuiabá uma vez que tem a gente sabe o problema do trânsito ainda é grande aqui na nossa cidade por mais que faça algum tipo de intervenção acaba jogando para frente o engarratamento o que está programado de intervenção para 2021 dentro dessa peça orçamentária que está sendo debatida aqui na Câmara Municipal de Cuiabá Queria mais alguma intervenção aí prevista Nós quanto CEMOB nosso trabalho é travessia de sinalização travessia de pedestre questão semafórica e tal aí assim a abertura de via viaduto são outras secretarias abertura de via IPDU que a gente sabe que tem todo o contorno oeste que está saindo e que já é um projeto que está em andamento foi proposta da campanha do Emanuel a abertura do viaduto ali do em torno ali de Santa Rosa do Círculo Militar Jardim Cuiabá só que também seria pela Secretaria de Obras não pela CEMOB não, mas ele parece-me que o questionamento que ele disse é parte de intervenções é onde estão sendo executados isso como que seria onde que teria essas intervenções até o final do exercício tudo quer dizer nós inclusive isso aí já é da ela não é da Secretaria não é mais da Diretoria de Engenharia ela seria mais da Diretoria de Trânsito mas alguns alguns outros questionamentos que tiverem nós podemos depois encaminhar lá para nossa querida Simone nosso querido Charles para atender essa esse questionamento que está sendo feito né isso aí pode ser encaminhado até porque é um trabalho que deve ser deve estar sendo construído junto com a CEMOB junto com a Obras né e acredito que o Prefeito deve estar liderando todos os processos qualquer informação extra pode ser encaminhada aqui para a Câmara ou através da Secretaria de Planejamento e o que a gente a gente vê que tem várias coisas contempladas aqui e que e programadas também o que a gente acha importante que uma delas já foi mencionada por Orival e eu quero até reforçar ela que tem os recursos aqui para a execução dos abrigos das passarelas eu queria saber também dentro como tem orçamento a Prefeitura deve executar algumas dessas obras dentro da programação da CEMOB está sendo estudado ou já está sendo até realizada uma parceria com a iniciativa privada para passarelas abrigos de forma geral para a gente ampliar esse número de abrigos e até passarelas aqui em Cuiabá olha com esse problema da pandemia nós ficamos até difícil de você mas existe um desejo do secretário inclusive ele procurar junto com lá em Brasília junto com os nossos deputados federais de senadores alguma emenda também para que pudesse atender a parte do mobilidade urbana a mobilidade urbana quer dizer então o que que acontece nós hoje a iniciativa privada aqui poucos que poderiam participar mas seria através de convênios junto com os órgãos federais para ver se tem condição de nos atender nessa parte da mobilidade urbana nós inclusive estamos recebendo aqui a nossa diretora de engenharia Adriele eu não sei se ela podia também contribuir com alguma alguma informação sobre essas intervenções que pudessem acontecer daqui até o final do ano nessas obras que estão sendo que estão sendo efetuadas pela pela CEMOB tudo inclusive queremos dar boa tarde aqui para nossa querida Adriele que é diretora de engenharia então boa tarde a todos dá para ouvir? dá estão ouvindo você pode falar pode falar que eles estão ouvindo então em relação às obras a gente faz uma parceria com a secretaria de obras a gente está aí com a previsão dos términos do viaduto do Murilo Domingos da Avenida Beira Rio e a CEMOB sempre está à frente com essa parte de questão de sinalização bloqueio de via orientação com os agentes de trânsito no local e tudo que for preciso para que a obra aconteça de acordo com o cronograma da Secretaria de Obras então nós trabalhamos em parceria hoje mesmo a gente tinha marcado uma reunião infelizmente ela não vai acontecer mas acredito que amanhã ou na segunda a gente já deva estar sentando para analisar as próximas etapas então é um conjunto que a Secretaria trabalha com a Obras então a gente vai trabalhando em conjunto até essa conclusão e posteriormente finalizando com a finalização devida no local houve um questionamento também referente implantação de abrigos sim nós inclusive o Alexandre informou para eles que seria no CPA 1 e outro CPA 3 você fala das estações climatizadas é estações climatizadas então além disso eles queriam saber também além desses abrigos que nós estamos implantando agora se teria alguns idênticos àquele que tem lá no container é lá no 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 Pantanal né na aqui na no Pantanal e aquele que tem lá no Cotipó depois da Ponte você teria mais implantação desses desse tipo de abrigo certo em relação às estações climatizadas nós já implantamos três né que são as estações Alencastro Ipiranga e Hibisco e no nosso nosso plano nos próximos anos está implantando aí a do CPA1 CPA3 e do Cochipó tá então essas são as etapas que ainda tem que passar por processo de visitatório de projeto mas nós já temos um escopo em relação ali aquelas regiões em relação aos abrigos convencionais nós já iniciamos já temos cerca de 300 abrigos implantados ao longo da cidade iniciamos pela região onde há mais demandas de usuários que é na região central está indo do centro para os bairros e ao longo das principais avenidas onde há esse itinerário do ônibus né em relação a esses abrigos em containers que foi citado aqui realmente os abrigos em containers nós temos hoje cinco pontos né que é no shopping Pantanal na lateral do HMC em frente à rodoviária na praça Emanuel Pinheiro e na Marieta Aquara né foi objeto de um chamamento público tá então a gente precisa ver aí como que está a sequência contratual entre essas empresas que aderiram a esse chamamento público para ver essa continuidade nos próximos anos mais alguma coisa que eu cheguei agora é que eu não estou ouvindo não estou ouvindo nada acho que é só do senhor que está funcionando será deixa só ver aqui então agora eu estou então não pode falar que agora ela está ouvindo é eu não estava ouvindo esse tempo todo só só estava falando a forma aí temos o Estevam Rodrigues que está nos acompanhando o Estevam você quer fazer alguma pergunta sobre a CEMOB o Estevam você está nos ouvindo o seu áudio nós estamos ouvindo o Estevam o Estevam que está perguntando ele está querendo saber do Estevam então o Jaime e os demais aí da CEMOB todos vocês muito obrigado pela explanação e aí todos vocês vereador Marcelo Bussi que tem mais alguma pergunta também para a questão da Secretaria da CEMOB quem está aí na CEMOB é a Adriele 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 é diretora de engenharia e o senhor Jaime então tá bom gente muito obrigado pela explanação pela apresentação da CEMOB um abraço ao nosso secretário Antenor Figueiredo muito obrigado 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 vereador não temos mais nenhuma pergunta nas redes sociais da Câmara não tem nenhuma nenhuma pergunta voltada para a CEMOB então tá bom Estevam também eu não tô conseguindo ouvir ele simone ouvindo primeiro começou através de um um homem né aí falando agora vamos também dar direito a a as mulheres aí também que a composição aí né do secretariado nosso prefeito Manuel Pinheiro a maioria são compostos por mulheres então agora você escolhe aí qual a uma das mulheres que representa alguma secretaria para fazer a sua explanação e a sua apresentação sobre a secretaria escolha aí Simone por favor então nós estamos com a secretária Elis da secretaria da mulher a secretária iracilda do turismo secretária Débora do trabalho algumas de vocês ou eu gostaria de dar continuidade pode ser secretária Elis secretaria da mulher Elis boa tarde seja bem-vinda tá parabéns pelos trabalhos boa tarde secretaria da mulher e então secretário o nosso presidente Marcelo Bucic também desejar uma boa apresentação estamos aí agora para ouvir você sobre a secretaria da mulher e o orçamento para 2021 bom eu gostaria primeiro de estar justificando que neste momento não estou como secretária mas sim como diretora de execução de ações para as mulheres já que a nossa secretária Luciana Zancroni retornou a pasta agora essa semana mas estamos aqui para somar somos um time a gente sempre fala isso e aí eu gostaria o orçamento já foi colocado mas nós gostaríamos de aproveitar a oportunidade uma vez que a secretaria é muito nova para estar apresentando algumas ações que nós já estamos planejando para 2021 então dentre essas ações está a questão principal nosso eixo principal que é a redução da violência contra a mulher e aí dentro disso nós temos um espaço de acolhimento que está dentro do HMC e é o primeiro espaço criado no país mas já serve como referência para alguns municípios principalmente do interior de São Paulo que aproveitarem do nosso modelo estão criando também esses espaços para de acolhimento para as mulheres vítimas de violência nós também vamos dar continuidade ao calendário as campanhas dentro do calendário feminino tais como o março mulher tem o agosto lilás setembro amarelo o outubro rosa e o novembro azul então esse ano nós já trabalhamos nós vamos dar continuidade a essas campanhas porque nós compreendemos que é uma forma de você estar atendendo uma demanda que muitas vezes o ponto principal da nossa secretaria para 2021 é estar pulverizando as ações da secretaria tentando atingir e alcançar um número maior de mulheres principalmente na nossa periferia onde infelizmente os índices de violência doméstica são cada vez maiores é importante lembrar também que o Iabá infelizmente nesse ano de 2020 sofreu um aumento de 800% em feminicídio então é algo importante que é algo muito preocupante que nós estamos criando ações para combater isso e de que maneira principalmente na prevenção na educação na formação na qualificação vamos começar pelos de casa porque se nós quisermos mudar alguma coisa nós entendemos que a prefeitura e os funcionários os servidores públicos municipais precisam falar a mesma linguagem e aí então nós vamos estar trabalhando formação e capacitação através de palestras oficinas né dentro do funcionalismo público principalmente saúde educação e assistência social onde as mulheres são atendidas na sua maioria né nós também gostaríamos de estar vamos estar desenvolvendo qualificação porque entendemos que a violência é um ciclo e como um ciclo a gente entende que a dependência financeira ela infelizmente contribui para que a mulher permaneça no ciclo da violência então nós vamos estar oferecendo a qualificação para essas mulheres mas também não apenas a qualificação né mas o fomento ao empreendedorismo em parceria com outras secretarias que já fazem um trabalho muito bacana então esperamos poder contar com essas parcerias no ano que vem isso também na nossa secretaria e as ações fluírem de maneira mais significativas e que venham alcançar realmente essas mulheres nós também vamos estar inaugurando tanto a secretaria o espaço físico da secretaria a gente deve estar fazendo isso já no início agora de 2021 deve estar quase pronto na reforma mas também teremos uma inauguração muito importante significativa que é a Casa Mulher Brasileira que é um projeto do governo federal e que alguns alguns estados brasileiros já tem e Mato Grosso ainda não possui mas que nós estamos ainda na fase de administração da obra e tudo mais e acreditamos que agora em 2021 a gente possa fazer essa inauguração e vamos estar dando continuidade às campanhas Salve a Vida Plante Amor onde a gente trabalha a violência doméstica vinculada à questão do meio ambiente porque a gente sabe que a violência ela interfere em todos os espaços da vida da mulher o Sorriso Protetor foi a parceria com o CRO a gente pretende dar continuidade a isso e também uma atividade que nós iniciamos agora em novembro dentro da campanha Novembro Azul que foi uma roda de conversa uma oficina com as mulheres trans discutindo a questão do câncer de próstata e outras e percebemos que o universo é muito maior e a necessidade é muito maior parte de discussão e por isso criamos um coletivo das mulheres trans e ele também virá um espaço muito significativo dentro da nossa secretaria em 2021 e tem muitos espaços que ainda precisam ser explorados a nossa equipe é pequena mas a gente está tentando dar o melhor para que a gente consiga de fato dar fazer a diferença na vida das mulheres principalmente as mulheres que são além da doméstica então é isso estou à disposição para qualquer outra dúvida algum questionamento obrigada Obrigada Elis Prades pela apresentação pela explanação parabenizar o nosso prefeito Emmanuel Pinheiro a primeira dama Márcia Pinheiro e a você para esse grande trabalho e a criação da Secretaria da Mulher porque realmente cada vez mais temos que ter essa preocupação hoje e como sempre essa violência contra as mulheres e a gente sabe que os recursos são poucos o orçamento é pouco para essa secretaria mas com certeza vamos trabalhando isso aí e também vamos até falar também sobre a questão de as nossas emendas parlamentares aqui dos vereadores se nós pudermos destinar algumas emendas a gente sabe que as demandas são muito grandes na questão da infraestrutura mas também vamos ver se nós conseguimos destinar algumas emendas nossas e alguns vereadores para a Secretaria da Mulher com certeza parabéns vou passar para o vereador Marcelo Bucic também para proferir algumas perguntas e demais pessoas que nos estiverem acompanhando também e até mesmo às vezes algumas pessoas da Secretaria de outra Secretaria quiser fazer algumas perguntas também para a Secretária Elis também que todos fiquem à vontade com você Marcelo obrigado vereador Olivaldo agradecer a Secretária Elis pela pela apresentação essa mesma chamamento do vereador Olivaldo a gente viu o prefeito ele criou a Secretaria mas a gente entende que tem que dar uma reforçada nesse orçamento aí da Secretaria que é muito importante apesar de termos uma Secretaria voltada para as políticas públicas voltada para as mulheres mas a gente sabe também que nem todas estão executadas especificamente da Secretaria da Mulher muitas são executadas na Secretaria de Assistência Social na Saúde mas é importante também dar mais uma encorpada nesse orçamento para a gente poder executar mais políticas públicas voltadas para as mulheres aí minha pergunta é no sentido dessas ações preventivas para evitar que exista uma violência contra a mulher e até uma vez que ocorra essa rede de atendimento essa rede de atendimento para as mulheres não só as mulheres mas também para os filhos os filhos a prefeitura ela pensa em ampliar o número de CRAs de CREAs o atendimento psicossocial psicólogos psiquiatras e também a questão do empreendedorismo da mulher eu acompanhei até a primeira dama lidera um processo de qualificação qualifica a mulher primeira dama dona Márcia mas a gente viu que existe uma qualificação mas a gente viu uma carência que precisa ser suprida uma vez a mulher qualificada tem que ter uma linha de crédito um pouco mais encorpada já existe lá na Secretaria das Mulheres eu conversei com a secretária Débora em uma oportunidade para que o pós-curso a mulher possa empreender montar o seu negócio ter uma linha de crédito para ela poder montar comprar os equipamentos necessários e nesse sentido que eu queria ver com a secretária Elis se a prefeitura está pensando pensando ou já executando essas questões para 2021 o que ela tem pensado em ampliar complementar essa política pública do atendimento da prevenção e também do empreendedorismo da mulher para ela ter independência financeira a questão psicológica não só da mulher mas também dos filhos também e em alguns casos até no agressor a gente também tentar recuperar o agressor porque é importante uma vez possível a recuperação dessa pessoa que a família esteja unida o foco de tudo é a família se a família estiver junto a gente tem que trabalhar para isso mas também pensar nos filhos na mulher na recuperação desse agressor e no empreendedorismo e na independência financeira da mulher com certeza nós estamos pensando sim o qualifica mulher ele vai acontecer e a gente pensou num pós porque é lógico você dá a capacitação a mulher sai com o certificado na mão mas e aí o que ela vai fazer principalmente na área de serviços como que ela vai conseguir empreender então nós estamos pensando sim não ainda é muito social alguma coisa algo de forte lógico com acompanhamento tudo muito certinho né com orientação né para que ela consiga sim montar iniciar o seu negócio e conseguir levar o sustento para a família com relação a políticas voltadas para essa mulher como eu falei a prevenção ela é fundamental nós vamos trabalhar a prevenção da violência principalmente quando você nós vamos fazer a capacitação de forma a capacitação para multiplicadores então nós vamos trabalhar com a população sim mas também vamos trabalhar com pessoas que tenham condições de levar esse conhecimento até a base então os profissionais dos TRAS TREAS das unidades básicas de saúde é fundamental que a gente possa contar com essas pessoas para ajudar a gente a chegar até as pontas nós sabemos que a nossa equipe hoje é fixa da secretaria são apenas 19 pessoas então é muito é improvável a gente conseguir atingir toda a população que necessita mas se nós criarmos essa feia nessa rede com as parcerias a gente entende que é possível sim a gente chegar até lá no que se refere ainda a violência doméstica nós temos alguns projetos que nós também estamos desenhando ainda finalizando um deles com relação ao feminicídio que é a bolsa para os filhos que ficam órgãos são vítimas do feminicídio então essa criança for criança para que ela consiga ter o mínimo de manutenção até ela completar a maioridade então isso já já está sendo desenhado já está sendo colocado né também ainda nessa linha da da violência nós estamos com um curso também o Supere-se que é um curso de qualificação para 150 mulheres vítimas de violência e vai atender também os seus familiares né é claro que dentro da Secretaria da Mulher nós não temos condições de atender do agressor porque uma vez que a gente passe a atender a mulher a vítima nesse espaço nós não temos como atender o agressor no mesmo espaço porque isso vai constranger a vítima e nós não vamos conseguir atingir o objetivo dessa que é atender a mulher e promover a mulher para que ela faça ser senhora de si dona da sua vida mas nós vamos contar com parcerias por isso que é fundamental nós não trabalhamos sozinhos mas temos que contar com parcerias da saúde da educação né dos direitos humanos para conseguir fazer com que essa capacitação para que essa recuperação desse agressor seja possível e a gente acredita que é possível né e a gente vai buscar isso também através desse curso de qualificação mas também através de todas as ações com relação a criança vítima de violência doméstica ou seja não que ela seja por ser agredida mas ela é vítima porque ela presencia no dia a dia a violência sofrida pela mãe nesse caso o espaço de acolhimento já conta com uma ludoteca né que está apta a fazer esse atendimento e a gente já começou a fazer esse atendimento tá dessa criança e vamos estar intensificando isso para o ano que vem esse ano ainda foi de uma forma tímida até por conta da pandemia muitas mulheres muitas famílias ainda não estão vindo para atividades presenciais a gente acredita que né se Deus quiser aí com a chegada da vacina as coisas melhorem e a gente consiga atender um número maior de mulheres que estão precisando de esse atendimento então na verdade nós temos muitas outras políticas por exemplo existe uma lei aprovada por essa câmara que fala que a mulher vítima de violência doméstica ela tem que ter prioridade para acessar uma vaga de trabalho então é uma lei que ela existe mas que ela não foi implementada e nós estamos trabalhando em cima dessa lei também que a gente espera que seja aprovada a sua alteração para melhorar essa lei e que a gente consiga também fazer valer essa lei garantindo trabalho e renda para essas mulheres vítimas de violência né precisamos também garantir dentro da parte da habitação que mulheres vítimas de violência também tenham uma cota né todas as vezes que surgir um plano um programa habitacional que as mulheres vítimas de violência doméstica elas também têm uma cota que garantam a sua inserção né para o acesso às moradias porque a gente entende que essa mulher ela precisa necessita realmente de ter a sua habitação para ter ali o cuidado com os filhos ter um lugar seguro para voltar ao final do seu trabalho né então são essas são algumas algumas das das ações que a gente pretende e como foi falado o valor do nosso orçamento não condiz de maneira alguma com as necessidades da nossa secretaria e a gente espera realmente contar com o apoio dessa casa de lei né dessa câmara municipal para olhar né para nós com bons olhos e garantir que a gente tenha o necessário para melhorar né a qualidade de vida das mulheres principalmente da periferia né que são a maioria e que estão sofrendo violência doméstica estão sofrendo privação por conta de alimentos por conta de falta de emprego né e a gente possa estar olhando para essas mulheres nós também vamos estar trabalhando com as mulheres imigrantes né não vamos trabalhar vamos pensar só nas cuiabanas mas vamos pensar também nas venezuelanas que estão nos semáforos nas haitianas que estão nos subempregos garantir que essas mulheres também tenham visibilidade tenham voz e vez dentro da secretaria da mulher então são coisas que nós estamos aí já né planejando colocando no papel e acreditamos que no início de 2021 muitas coisas serão colocadas em prática e eu permaneço à disposição caso não tenha respondido todos os pontos que foram colocados tá ok Elisa obrigado aí pela explanação seria bom se a gente tivesse até mais tempo para ouvir você né falar da da secretaria da mulher mas o tempo está corrido e mas com certeza parabéns aí pelo trabalho que vem desenvolvendo a secretaria da mulher o vereador Marcelo Bucic tem mais alguma pergunta aí nas plataformas ou você mesmo quer proferir mais alguma pergunta aí para secretário Elisa nenhuma pergunta na plataforma para nem nas redes sociais da câmara vereador Orivaldo eu agradeço Elisa pela explanação pela preocupação que a secretaria tem a prefeitura de modo geral com a política pública para as mulheres para os filhos e também pensando na recuperação do agressor também muito obrigado parabéns pelo trabalho obrigado vereador Marcelo Bucic obrigado Elisa agora a Simone escolheu agora eu vou escolher para falar aí da o anseio aí do meu amigo companheiro um grande trabalho desenvolvido aí na secretaria de habitação regularização fundiária secretário aí praeiro boa tarde secretário tudo bem com o senhor secretário aí praeiro liberar o áudio aí do seu microfone por favor ok tá ok ok botendo áudio ok boa tarde boa tarde presidente é sempre uma honra tornarmos-nos a presença de vossa excelência como sendo um dos mais destacados edis né preocupados e comprometido com a questão habitacional de Cuiabá e o senhor bem sabe que a demanda reprimida da capital isso em números reais porque nós fizemos o levantamento por ocasião das inscrições do complexo Nico Baracate dois e três é algo em torno de cinquenta mil unidades então entregar duas mil e oitocentas casas duas mil e seiscentas casas representa quase que uma gota no oceano né mas o que nós temos que entender é que o oceano não seria o mesmo se não fosse aquela gota isso é verdade essas palavras de Madre Tereza de Calcutá a Secretaria de Habitação presidente ela voltou-se este ano dentro do horizonte traçado pela administração municipal ela voltou-se as suas regras para regularização fundiária indubitavelmente e aqui não vai nenhum exercício de criatividade mas foi a administração que mais provocou regularização fundiária nos últimos tempos nós atingimos a meta de dezoito mil oitocentos e oitenta títulos expedidos tivemos a entrega do Nico Baracate e só foi possível concluir dados esforços tanto da administração Emanuel Pinheiro quanto do nosso deputado federal Emanuelzinho e com o apoio desta cristalina e egrégia e a câmara quando permitiu através da aprovação da lei que o município repassasse para a Caixa Econômica Federal leia-se União Federal o montante de aproximadamente cinco milhões de reais que levou então a possibilidade de nós contemplarmos essas duas mil trezentas duas mil e seiscentas unidades habitacionais um outro programa digno de nota e de relevo e não fosse a atuação tanto do prefeito quanto da câmara é o programa chamado Bem Morar de um significativo alcance social porque leva em paralelismo com o artigo sexto da Constituição Federal a dignidade da moradia e realmente transformando esta moradia dentro da sua dignidade e levando a cidadania para essa população explico melhor admitamos que exista em determinado bairro da capital e existe muitos uma residência unifamiliar com um quarto somente onde naquele quarto mora pai mãe filho tal numa interação familiar pouco convencional pouco convencional então nós fizemos uma parceria determinada pelo prefeito municipal uma parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso e desenvolveu-se ali a universidade ia até aquela unidade familiar desenvolvia um projeto arquitetônico ou colocando mais um quarto ou colocando um banheiro ou arrumando o banheiro arrumando a sala ou ajeitando a cozinha ou reformando o telhado ou seja a necessidade de intervenção de engenharia suficiente e necessária para levar àquele cidadão a característica de dignidade de moradia e isto é ter uma administração preocupada com a nossa gente paralelamente a isso nós tivemos e mais infelizmente não houve possibilidade de se complementar era um grande projeto guarda-chuva que nós entendemos que existe bairros na capital consolidados há mais de 30 anos muito mais de 30 anos por exemplo Santo Isabel por exemplo Dão Aquino por exemplo Distrito da Guia por exemplo Ribeirão do Lipa e outros que dependem de regularização fundiária e nós tínhamos já projetado para a realização de uma licitação guarda-chuva no valor de algo em torno de 13 milhões para que nós pudéssemos completar 35 mil lotes urbano na capital infelizmente não foi possível principalmente em decorrência da ausência de recurso financeiro mas eu acredito que para o próximo ano já estará no projeto da Secretaria implementar esta regularização fundiária um outro horizonte agora já voltado para o projeto que está indo para a sanção presidencial é exatamente a Casa Verde Amarela e nós já estamos a pari-passo para começar a fazer as tratativas assim que for liberado pelo governo federal já temos inclusive a área que ali próximo a Fundação Bradesco onde nós pretendemos implantar ali ou num projeto horizontal ou num projeto vertical vai depender do projeto de arquitetura aproximadamente 2.000 a 2.500 casas contemplando ainda mais o projeto Casa Verde Amarela que tem algumas dicotomias de diferenciações em relação ao projeto Minha Casa Minha Vida e por fim presidente nós temos um fundo de habitação que nos permite tapar um buraquinho ali outro buraquinho aqui mas que é insuficiente é muito insuficiente e eu explico porque porque nós temos hoje na capital algo em torno de 68 bairros com processos judiciais sentenciados ou decididos em cima de ocupações irregulares muitas vezes já cobertas pela lei com possibilidade de serem regularizadas mas nós dependemos de algumas atividades de cunho profissional e que necessitariam se readequar convenientemente a secretaria a fim de que pudesse fazer face a esse desiderato necessário para essa população torno a explicar melhor a grande maioria desses assentamentos informais porém consolidados e quando eu digo consolidado é porque já tem energia tem asfalto tem água tem tudo tem até correio falta o título portanto falta a dignidade falta a cidadania mas muitas vezes eles estão situados em áreas de preservação permanente ah não pode regularizar a DPP não é verdade não é bem assim a lei 13465 deixa critérios técnicos estabelecidos para que possa ser regularizada as áreas situadas em áreas de preservação permanente desde que haja uma regularização sustentável é óbvio então para tanto nós necessitamos de profissionais de engenharia de meio ambiente profissionais de agronomia topógrafos aparelhos para que o município tenha esta atribuição de per si e não dependa de estar muitas vezes buscando uma associação ou buscando tapar um buraco aqui outro ali para poder resolver quando o vereador nos traz e o senhor é testemunha que o senhor já nos trouxe inúmeros bairros nessa situação e que nós tivemos que fazer verdadeiras ginásticas com as associações de bairros para que elas pudessem nos trazer a topografia para que nós então promovêssemos a regularização fundiária então eu acredito que o orçamento da forma que está colocado aqui ele é compatível para algumas necessidades da secretaria presidente todavia para o aspecto da regularização fundiária desses bairros informais em assentamento principalmente nessas 66 nessas 66 localidades que estão com a espada de Damocles sobre a cabeça essas precisariam de uma visão mais acurada de uma visão mais eu não diria nem paternalista mas numa visão mais tecnicista por parte dos vereadores principalmente aqueles que são comprometidos com a regularização fundiária e aqui eu me permito citar o nome de vossa excelência citar o nome do vereador Macriã do vereador Juca do Guaraná e outros por aí outros pares perdão outros eminentes pares que também são comprometidos para que façam gestões ou através de emendas parlamentares ou através da própria alteração do orçamento a fim de que possa completar contemplar perdão a secretaria com recursos necessários e suficientes para que nós possamos então dar consecução ou dar finalidade aquilo que é estabelecido pela lei para que esta secretaria funcione se eu me permito aproveitar o que o senhor falou aí tem uma boa notícia aí para Cuiabá e para o senhor e também para gestão Emanuel Pinheiro estivemos reunidos essa semana com o deputado Paulo Araújo juntamente com o senador Carlos Favro nós vereadores daqui da capital que apoiamos os o senador Carlos Favro e nesse nessa conversa de apoio que nós tivemos com ele uma coisa que nós cobramos foi ele destinar emendas parlamentar e no qual ele reafirmou esse compromisso que ano que vem já tenha uma emenda parlamentar dele destinada para Cuiabá de 2 milhões de reais para regularização fundiária isso é eu estou aqui até dando notícia de primeira mão o presidente Misael também poderia estar dando nossa notícia mas conforme o senhor falou e pediu auxílio dos vereadores de Cuiabá isso já é uma conquista e está garantido para o ano que vem ele já está incluindo 2 milhões de reais para a questão da regularização fundiária aqui em Cuiabá então isso já é eu ficava muito feliz presidente ficava muito feliz porque apenas somente aquele que labuta e os senhores estão diretamente nessa luta aqueles que labutam com aquela população que está situada lá é que sabe a necessidade é que sabe muitas vezes a angústia de um povo que está situado morando num imóvel dizendo ele não é meu amanhã a justiça vem aqui eu vou ser tirado fora e aí eles perguntam a mim e é uma resposta que infelizmente eu não consigo dar doutor para onde eu vou é isso secretário é isso presidente a secretaria nós fizemos um breve relato acerca dela e eu estou inteiramente à disposição de vossas excelências se houver porventura algo que possa ser esclarecido obrigado secretário para ele toda a sua equipe e sempre foi muito cordial e é um profundo conhecedor da questão da habitação no nosso estado de Mato Grosso em Cuiabá e também sobre a questão da regularização fundiária a gente sabe que tivemos já várias reuniões principalmente a região ali da nossa região sul de vários marques para essa questão da regularização fundiária e a questão também do Nova Esperança 2 a questão do Jardim Botânico e a gente sabe do Nico Baracate a gente sabe que os recursos são poucos e conforme isso aí os vereadores com essa emenda parlamentar do senador Carlos Favre vem nos contribuir e com certeza algumas emendas parlamentares também que a gente sabe que as emendas parlamentares do vereador ela é muito pequena e tem que dividir 50% para a saúde mais uma parte para a educação mas também mas ela tem uma vantagem que elas são impositivas né isso elas são impositivas então de qualquer forma ainda que seja um pouco recurso mas bem né sim então vamos trabalhar isso também e e assim esperamos que ano que vem seja também né que esse trabalho que o senhor fez e a gestão Emanuel Pinheiro fez aí nesses quatro anos foi muito bom na questão da regularização fundiária mas conforme o senhor mesmo disse temos que buscar mais recursos buscar mais recursos né para nós poder trabalhar e Cuiabá continuar esse déficit muito grande de habitação e esse déficit também da dignidade e da qualidade de vida e a inclusão social porque a questão da regularização fundiária entrega de um título para um cidadão da pessoa aquele que precisa desse título é dignidade para as pessoas então esse trabalho parabéns pelo trabalho que o senhor vem desempenhando e toda a sua equipe mas precisamos de mais recursos para poder desenvolver esse trabalho estou à disposição presidente vereador Marcelo Bucic algumas perguntas para o secretário aí praeiro tem o Rodrigo Estevam também que está também aí na plataforma quer fazer uma pergunta também ao secretário e aqui já tem uma pergunta via whatsapp aqui secretário que não é bem sobre a questão aí da 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 ano que vem mas uma pessoa que foi contemplada no Mico Baracate ela está me perguntando quando que ela vai poder entrar na casa dela que ela foi sorteada e e tem a promessa de ser entregue esse ano ela está perguntando se essas casas vão ser entregue a chave pode ser ocupada ainda esse ano e passar o Natal dentro da casa dela isso é a pergunta dela a senhora tem como é o nome dela é presidente Magna Magna Santos senhora Magna a senhora tem absoluta convicção disso pois já foi lhe explicado convenientemente e exaustivamente mas eu torno a ribalta para novamente dizer o seguinte a questão de entrega de imóveis habitacionais ela não subsume-se na atribuição do município quem decide isso é a Caixa Econômica Federal falamos isso exaustiva e cansativamente nós dependemos da Caixa Econômica Federal para marcar até a data de entrega então a garantia que vai ser entregue antes do Natal eu ao meu sentir não há dúvida nenhuma mas mas dependo da Caixa nós estamos lá com toda a estrutura no Nico montando vocês já fizeram a vistoria parece que já estão no processo de assinar o contrato para receber a casa e aí pode habitar mas vocês receberão sim ainda este ano eu entendo compreendo e lamento a situação de vocês que ficam aguardando muitas vezes não tendo condições de ainda bancar de bancar o aluguel e tendo o imóvel mas depende de situações burocráticas que não passam pelo nosso talante pois não presidente agora o vereador Marcelo Bocic fazer algumas perguntas para o secretário aí praeiro fica à vontade pois não excelência boa tarde secretário aí praeiro quero cumprimentar também boa tarde excelência a secretária Renato Sardinha também nossa amiga nós trabalhamos junto também e eu vi no orçamento aqui secretário secretária Renato o valor de 23 milhões que estava destinado para construção e melhorias de habitações nesse sentido eu queria fazer uma pergunta relacionada especificamente a novas casas populares sim na verdade o que a secretaria tem planejado na verdade excelência esse valor ela é correspondente ao projeto PAC é convênio transferência constitucional da da União Federal ela é um programa que foi criado dentro do PAC era a reforma habitacional dos imóveis situados no âmbito do PAC 2 esse projeto já está licitado estamos aguardando apenas a liberação da caixa para que possa dar continuidade nós já encontramos esses imóveis já foram encontramos eles já previamente escolhidos dentro de critério técnico com certeza eles estão lá pronto para serem feitos e ainda tem dentro desse projeto a construção de uma escola lá no Alto do Parque 2 eu acho que Alto do Parque ou Fábio 2 eu não tenho absoluta convicção mas que esses valores aqui referem-se a exatamente essas melhorias habitacionais que diferem completamente do projeto Bem Morar que é essencialmente e genuinamente do município de Cuiabá atendi a sua pergunta excelência sem secretário obrigado pelo esclarecimento estou à disposição é o vereador Orivaldo que está presidindo a sessão não temos nenhuma pergunta aqui na rede social da secretaria da minha parte também somente essa pergunta e passo a palavra para a vacilinha tem o vereador está na plataforma aqui o morador lá do Nova Esperança 2 Rodrigo Estevam também que é um grande lutador e defensor aí sobre a questão da regularização fundiária lá do seu bairro obrigado Luiz Estevam Rodrigo Estevam por estar nos acompanhando aí e seja bem-vindo você quer fazer alguma pergunta aí para a secretaria de meditação a pessoa do secretário aí aí paraeiro Rodrigo Estevam você está nos ouvindo Rodrigo ligo ligou tá ligado pode falar Rodrigo pode proferir a sua pergunta o secretário aí para ele o Rodrigo acho que é melhor você reiniciar aí reinicio reinicia novamente nós estamos tendo problema Rodrigo tem mais algumas perguntas aí na na redes sociais Marcelo só tem uma participação do da juventude da FEMAB que pergunta sobre o representante da controladoria a controladoria participou o controlador geral na data de onda e o Wander mas caso a juventude da FEMAB quiser encaminhar alguma proposta algum tipo de encaminhamento a gente passa para a secretária Simone se ela não puder responder posteriormente o controlador encaminha aqui para a câmara de FEMAB Danilo Figueiredo você está nos ouvindo quer fazer alguma pergunta ao secretário referente habitação e regularização fundiária presidente boa tarde em nome da secretária Simone quero saudar a todos os representantes das secretarias do município de Cuiabá eu tive acesso ao documento enviado a câmara municipal a loa 2021 parabenizar pela transparência pela clareza em relação aos gastos as aplicações secretário aí parabéns e apenas presidente agradecer oportunidade também parabenizar o senador Carlos Favaro como o senhor anunciou há pouco a destinação desta emenda parlamentar que será importante para que a gente possa avançar e tentar resolver no curto espaço de tempo a questão da regularização fundiária e que é muito importante para a nossa capital nós ainda estamos muito deficitários nessa questão eu não tenho nenhuma pergunta mas parabenizar o senhor secretário pela sua explanação pela apresentação pelo que consta na documentação dizer que como cidadão como trabalhador nós estaremos acompanhando fiscalizando para somar na gestão que os recursos possam ser aplicados num curto espaço de tempo apenas pedir que seja o trabalho seja feito de forma célere para que as famílias possam ter tranquilo em que estarem tranquilas em relação à documentação da regularização parabéns secretário presidente parabéns e obrigado pela oportunidade eu agradeço muito a questão da fiscalização e a questão da transparência porque ela por si só é suficiente para demonstrar a eficiência e a honorabilidade daquele que trabalha com a coisa pública muito obrigado ok danilo vamos aí à disposição na hora quiser entrar também na hora outra secretaria quer fazer algumas perguntas fica à vontade e rodrigo estevam você está nos ouvindo Rodrigo Estevam está tendo algum probleminha não estão conseguindo mas com certeza secretário Estevam a pergunta do Rodrigo Estevam como é que está a questão da regularização fundiária lá do bairro Nova Esperança 2 Jardim Botânico como que está aquela licitação dá para fazer o georreferenciamento basicamente essa pergunta que ele vai fazer é aquela questão que o senhor conhece melhor que nós porque o senhor já esteve por diversas vezes lá conosco nós estivemos já lá no Jardim Botânico e a questão básica basilar é exatamente a questão da geomensura o município não dispõe de equipamentos para esse tipo de trabalho nós até que tentamos adquiri-los este ano no ano passado mas não houve possível dado a insuficiência de recursos e a insuficiência de profissionais o que nos leva a uma prática pouco ortodoxa e o senhor conhece bem de tentar fazer parcerias com as associações e isso às vezes leva a algum entendimento que aos olhos do leigo podem ser vistos de uma forma pouco ortodoxa eu não gosto muito de fazer esta prática mas em virtude da necessidade ou muitas vezes diz um adagio popular que o uso do cachimbo é que faz a boca torta eu não coaduno muito com essa prática mas muitas vezes nós somos obrigados a fazê-lo dado a necessidade da população então tanto a nova esperança 2 quanto o jardim botânico eles dependem da geomensura e nós acreditamos que para o próximo ano nós iremos se lá estivermos perdão nós iremos ou deixar para o próximo gestor a necessidade premente de se adquirir equipamentos e material técnico e técnico e suficiente para evitar este tipo de problema Obrigado secretário e vamos torcer que o senhor continue à frente da pasta da habitação e da regularização fundiária pelo excelente trabalho e o profundo conhecedor dessa área da habitação e da regularização fundiária do nosso estado de Mato Grosso e principalmente daqui da nossa capital obrigado aí secretário aí praeiro o nosso amigo Rodrigo Estevam infelizmente não conseguiu falar né mas é isso aí mas muito obrigado secretário e Marcelo tem mais alguma pergunta não né então Simone quem quer o próximo agora agora vamos pode ser a secretaria do trabalho professora Débora ok sim você escolhe e aí vamos boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde a todos presidente o rival amigo quero parabenizar a iniciativa da Câmara em seu nome nome do vereador Marcelo SIC agradecer a Simone e o Charles por toda a ajuda apoio de sempre cumprimentar aí os novos colegas secretários o pessoal aí da secretaria de toda a secretaria o Justino o Fabinho todos aí a nossa amiga Ira Silva também a Renata um grande abraço a todos a secretaria de Agricultura Trabalho Desenvolvimento Econômico tem aí junto com a outra secretaria essa grande missão de fazer o trabalho na pós-pandemia principalmente com relação ao desenvolvimento econômico da nossa capital já a proposta do nosso prefeito Emanuel Pinheiro em várias áreas esse programa pós-pandemia que é promover o aquecimento da economia com várias ações e dentro da agricultura aí a gente como o colega que antecedeu falou é referente a 2020 muitas ações não foram realizadas aí eu quero apresentar a equipe aqui eu estou com a assessora Francis Meire nossa secretária de junto ENERF o diretor José Lídio o diretor Ivo e tem a galera que me suporta a Nayara também o Dato está aqui e a Josilene o Vitor a galera está toda reunida aqui para estar prestigiando essa importante audiência então como foi dito por conta da pandemia com outras secretarias aqui não foi diferente várias ações nós tivemos que suspender e aí nós estamos retomando as ações planejadas de 2020 e já elaborando algumas mais aprimoradas principalmente nessa questão da recuperação da economia pós pandemia dentro da agricultura o foco permanece é o apoio ao pequeno produtor é o fortalecimento eu vou pedir permissão para tirar a máscara e vou manter uma certa distância dos meus colegas aqui para ficar um pouco melhor a fala que já não é muito boa nós estamos com o trabalho de fortalecimento do pequeno produtor que sofreu muito nessa questão da pós pandemia até por conta do fechamento dos mercados dos bares dos restaurantes a gente teve um impacto bem significativo dentro desse setor nós estamos aí com o trabalho de assistência técnica para 2021 já aliás já iniciou agora em dezembro continua intensamente em janeiro fevereiro com essa questão da assistência técnica dentro do orçamento a gente colocou algum suprimento maquinário para dar esse suporte necessário principalmente o fortalecimento da agricultura familiar nós enquanto secretaria e com a ajuda de alguns outros secretários aí com a Simone e com o Charles e o apedido do prefeito Emanuel Pinheiro nós elaboramos o projeto de lei que vai para a Câmara está passando pela PGM que é um projeto de aquisição de produtos da agricultura que será enviado para o banco de alimento o banco de alimento ele já está todo revitalizado ali no porto ele está com uma estrutura mais moderna nós já temos um programa com acompanhamento do Senac para operações para o seu funcionamento e esse projeto de lei que nós estamos enviando na Câmara que vai estar nesse orçamento aqui também ele vai possibilitar a gente comprar do pequeno produtor encaminhar esses alimentos ao banco de alimento e junto com a Secretaria de Assistência Social a gente realizar essa distribuição para as famílias carentes da nossa capital além desse projeto desse projeto de lei que está na PGM depois nós vamos encaminhar a apreciação dos nobres vereadores nós estamos também realizando com a participação de várias secretarias instituições tem representantes da Câmara Municipal o Plano Municipal da Agricultura Familiar que possibilita as ações continuadas em 2021, 2022, 2023 nós estamos fazendo um plano para 10 anos como plano da educação a gente está seguindo junto com o Conselho da Agricultura nós estamos elaborando é um plano que ano que vem a gente vai colocar a apreciação da sociedade civil organizada que a gente está fazendo internamente e lá vai constar todas as ações de todas as secretarias envolvem educação saúde, infraestrutura assistência social que vai ser o plano voltado para a agricultura familiar que troca entre gestor sai gestor já tem essas ações em andamento e essas ações ela para que elas tenham continuidade e uma das nossas preocupações na agricultura familiar que a gente vivenciou muito em 2020 além da pandemia foi a questão da questão das queimadas questão do fogo e a falta de água isso é uma preocupação e a gente teve alguns produtores que estão temos alguns produtores que estão muito desmotivados então nós precisamos aí de ajuda de todos dizendo que a Câmara entra nessa importância da gente da gente estar levando essa assistência de estrutura assistência técnica logística comercial fazer essa questão comercial que é um dos gargalos da questão da agricultura para que a gente possa resgatar e fortalecer a agricultura familiar aqui em Cuiabá gerando emprego e renda também no campo então nós estamos aí com essas ações basicamente para a questão da agricultura e o Marcelo Bicic o vereador ele colocou aí a questão do empreendedorismo da mulher aqui na secretaria a gente já sentou com a secretária Luciana em outra oportunidade e nós já estabelecemos dia 11 de março até uma lei do deputado na época do deputado Emanuel Pinheiro que hoje é o nosso prefeito o dia 11 de março é comemorado o dia da mulher empreendedora então nós planejamos uma semana de ação para mulheres empreendedoras nesse momento nós vamos ter a questão do microcrédito que a gente já havia conversado em outro momento aqui na câmara também o Marcelo que participou dessa discussão o vereador Ivaldo a questão do prêmio da mulher empreendedora então nós vamos ter uma semana voltada para essas mulheres porque nesses 3 anos de gestão 4 anos foi feito bem essa questão do qualifica da mulher qualifica 300 que foi qualificada as mulheres mas agora a gente deparou com essa situação de mulheres que estão qualificadas muitas vezes não conseguem um espaço no mercado do trabalho e aí ela precisa de comprar o seu equipamento para poder montar o seu negócio para poder empreender então nós temos uma ação voltada para as mulheres empreendedoras assim fiquei muito feliz com a indagação do vereador e junto com a secretaria da mulher e outras secretarias a gente tem essa questão exatamente de poder estar tirando essa mulher dessa vulnerabilidade que ela vive e dando condições para ela para ela que muitas das mulheres são empreendedoras e nós temos planejado para 2021 2022 a casa do empreendedor que é o sonho do prefeito Emanuel Pinheiro para que a gente possa dar assistência porque a gente tem um estudo que demonstra que muitas empresas que abrem no ano muitas vezes fecham o índice de empresas que fecham no mesmo ano é bem alto para a gente poder dar esse suporte hoje nós já temos esse trabalho que a gente considera típico lá na rede sim ali no subsolo da prefeitura contou a questão da rede mas a gente já faz o impacto o estudo de impacto econômico de demanda a gente já faz todas as orientações para esse empreendedor mas o nosso grande sonho sobre o prefeito Emanuel Pinheiro é ter a casa do empreendedor para que a gente possa dar um suporte maior e agora também a gente está revendo a lei do próprio Iabá amanhã nós teremos uma reunião com a comissão que é a lei do próprio Iabá que é a lei de incentivo para a instalação de empresas que vem se instalar em Iabá gerar emprego e renda e para também possibilitar as empresas que já estão aqui esse incentivo nós estamos melhorando ainda mais foi ano passado ano 2000 é 2019 teve algumas alterações aí quando a gente vai para a prática algumas empresas temos procurado a gente viu que não atende o prefeito pediu para a gente rever alguns pontos alguns aspectos até pensando nessa recuperação mesmo da economia que nós estamos elaborando as ações como eu já disse com outras secretarias para que a gente possa aí estar dando um suporte aos empreendedores aos comerciantes com relação a isenção de Alvará IPTU taxas e TBI que a gente possa estar dando esse suporte maior principalmente para aquelas empresas que sofreram teve um maior impacto com a questão da pandemia com relação aos trabalhadores nós temos já a inserção de 300 estagiários que eles estudam e trabalham no poder público já são mais em torno quase 300 aí varia porque tem alguns que terminam então 300 estagiários e nós temos os projetos da mulher empreendedora e temos para o jovem empreendedor também que já já conta aqui nas ações e nós vamos fazer tanto o cursinho preparatório para esse jovem para que ele possa estar estudando para o ENEM tendo esse êxito aí no ENEM aquelas pessoas que não conseguem pagar o particular a gente já está pensando na modalidade provavelmente não sabemos ainda como vai ficar mas eu acho que deve ser virtual por conta dessa situação da pandemia ou semi-presencial mas estamos nesse sentido e vamos qualificar também o jogo que tem maior que a maior dificuldade desse jogo de inserção no mercado de trabalho é a falta de experiência e qualificação o estágio já é uma possibilidade já é a possibilidade dessa experiência e aí a gente vem com essa qualificação nós estamos agora com uma parceria com a ISMT onde a gente vai a partir de fevereiro nós precisamos atualizar esse calendário mas a partir de fevereiro nós já vamos disponibilizar alguns cursos técnicos básicos técnicos para os trabalhadores um exemplo o piscineiro de repente a pessoa perdeu o emprego não está com dificuldade quer montar lá que sabe mexer com a piscina quer mexer com a piscina então nós vamos fornecer esses cursos nessa questão nós vamos fazer a qualificação desses trabalhadores que perderam o emprego aí nós temos uma mais para 2021 nós estamos quantificando um número para 2021 2022 até 2024 a quantidade de qualificação nós vamos voltar a terminar que seria esse ano o prazo de dezembro revitalizar todas as feiras hoje nós temos quatro feiras revitalizar totalmente revitalizadas padronizadas nós temos até o final do ano 2021 a meta aí de revitalizar e continuar com o curso de qualificação para os feirantes até dezembro de 2021 então deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa o banco de alimento eu já falei eu acho que basicamente são essas ações né e nós estamos em contato com a secretaria de fazenda com outras secretarias para que a gente realmente consiga corresponder um mínimo aí a expectativa da do setor comércio indústria com relação a essa recuperação pós-pandemia estou à disposição parabéns secretária Débora parabéns pela essa grande mulher a grande escolha do prefeito Emanuel Pinheiro na secretaria e parabenizar você e parabenizar toda a sua equipe já fiquei também aí assim né a equipe toda aí participando eu gostaria que você citasse o nome de cada um aí e depois eu vou eu e o vereador Marcelo Bucic vamos fazer algumas perguntas para a senhora fala o nome de cada um que está aí participando a professora Francis Meire está nos ajudando na área jurídica que ela é de carreira vem nos ajudar nesse final de ano com alguns processos assim para que a gente possa deslanchar inclusive com relação às legislações que eu falei da lei do plano municipal ela está nos ajudando com relação às feiras né estamos aqui com o nosso diretor Rafael Rafael só eu estou sem máscara gente está todo mundo aqui eu estou mantendo distância ele é o diretor de emprego e emprego e renda da nossa secretaria jovem aí o diretor de agricultura José Lídio nosso secretário adjunto Ernesto Barbosa né a nossa nossa diretora financeira Nayara a nossa técnica assistente social que trabalha com os ambulantes de rua inclusive esqueci de falar né Josi Lênin a gente chama ela carinhosamente de Josi aqui nós já esse ano de 2020 mesmo com a pandemia né apesar dos atrasos fechamentos nós já hoje nós temos 300 ambulantes regularizados de comida de rua tá uma situação que nunca houve em Cuiabá tá é um gargal nós estamos junto com a secretaria de ordem pública realizando esse trabalho de ordenamento né e nós estamos já fazendo esse trabalho em toda Cuiabá pra que as pessoas possam né montar o seu negócio seu empreendedor mas ser totalmente legalizado regularizado inclusive com saindo da informalidade abrindo no mínimo um meio pra ele tá aqui também o Vitor que tá escondido aqui que é o nosso técnico de mídia aqui né Vitor então essa é a primeira aí secretária Debra parabéns toda a sua equipe parabéns a todos pelo trabalho desenvolvido nessa secretaria daqui a pouco eu faço minhas perguntas pra senhora e agora eu vou passar para o vereador Marcelo Bucic que vai fazer algumas perguntas a essa pasta da secretaria da senhora vereador Marcelo Bucic com as perguntas Obrigado o vereador Olivaldo quero cumprimentar a secretária Débora parabenizar mais uma vez pelo trabalho eu estive na secretaria dela a vereadora Olivaldo que ela que ela está como secretária e pude conhecer um pouco de perto o trabalho da secretária das ações que tem realizado em prol de Cuiabá e por isso eu parabenizo mais uma vez também cumprimentar nosso amigo Ernesto também uma pessoa que também está fazendo a diferença juntamente com a secretária Débora e todos os servidores da sua secretaria a secretária ela foi bem abrangente na sua apresentação contemplou muito as perguntas que a gente iria fazer mostrou essa preocupação na pós-pandemia que era uma das nossas preocupações e até foi um tema que o prefeito o então candidato na reeleição Emanuel Pinheiro falou relacionado às empresas isso que eu iria perguntar também mas o que o que eu vou perguntar é relacionado à agricultura familiar já que as outras foram contempladas principalmente voltado para a questão de irrigação que é uma demanda que conversando com alguns representantes da agricultura familiar mostrou muita preocupação relacionada à irrigação a água para fazer sua produção nesse sentido que eu queria perguntar para a secretária o que que a secretaria tem planejado para 2021 para poder amenizar ou regularizar de vez essa situação que alguns produtores vem trazendo para a própria secretaria e também para os representantes aqui do legislativo eu disse na vereador que é uma preocupação nossa em 2020 além da pandemia nós tivemos a questão das queimadas que acho que atingiu todo não só o campo mas até a zona urbana também e a questão dessa questão da falta de água foi um problema nós temos já vereador mapeado de imediato para 2021 10 comunidades que serão contempladas inclusive através da emenda que o vereador Ivaldo falou mencionou da emenda do senador Carlos Fábado nós já temos 10 poços artesianos já em algumas localidades que a gente pensa que sofre mais além dessa questão do poço essa questão de encarnação por exemplo nós temos uma comunidade aqui a situação lá da mineira que lá não adianta ela tem um problema de água não adianta furar poço porque a água já foi verificada através de análise ela se aloba então lá nesse caso precisa ser de cano para fazer irrigação como o senhor falou lá isso também está previsto toda essa questão nós já temos mapeado as localizações que precisam com metrase então não foi possível fazer nós resolvemos algumas situações já de algumas comunidades em 2020 em período de pandemia já foi resolvido algumas situações de canos para que muitas vezes eles tenham até uma certa altura e para levar para suas propriedades eles não têm um recurso financeiro para que a gente possa então algumas situações onde foi verificado pela equipe técnica que ali tem o produtor rural que depende da água basicamente para poder tocar a sua produção a gente já resolveu nós temos todos isso mapeado e nós temos já recursos não só dessa emenda inclusive eu fiquei sabendo que é o momento de emenda da Câmara Municipal Simone se algum vereador também já quiser destinar nós estamos aqui em porta essa aberta para poder receber mas nós temos uma emenda de um milhão parece que de 500 mil que vai vir para a gente estar aplicando e nós já temos algumas situações que serão resolvidas janeiro e fevereiro algumas prioridades que a gente que a gente sabe que o produtor vive do seu trabalho ali é diferente daquele que está no campo mas ele tem ali como moradia como né não que não seja importante vai nós estamos chegando lá mas a gente agora nesse primeiro momento que está priorizando aquele que planta mesmo que vive dessa produção ele é só a família então a gente já tem isso traçado já e as comunidades que a gente vai atender janeiro, fevereiro e março obrigado secretária pelo esclarecimento vereador Olivaldo eu não tenho mais nenhuma pergunta voltada para a secretaria de trabalho e nas redes sociais da câmara não tem nenhuma pergunta interessada a essa secretaria obrigado secretária Ernesto e todos os servidores da secretaria de trabalho vereador Marcelo Bucic você fez também as perguntas quais que eu eu iria fazer também a questão da seca a questão de poços artesianos né e da pandemia da agricultura familiar mas a secretária já fez essa excelente explanação e devido ao tempo né nós já estamos chegando às 16h30 e ainda tem mais quatro secretarias para nos ouvir vamos agradecer a secretária Débora e toda a sua equipe e obrigado aí pela explanação e desejar um feliz final de ano um feliz ano para todos vocês e as considerações finais secretária Débora sua equipe alguém quiser fazer algumas considerações fique à vontade senão nós passaremos para outra secretaria a gente só quer agradecer agradecer dizer que estamos à disposição agradecer toda essa equipe da prefeitura que tem sido guerreiros aí um trabalho excelente nós estamos fazendo nós estamos conseguindo fazer o trabalho que o prefeito sempre nos orientou de estar fazendo as ações em conjunto só agradecer mesmo parabenizar o senhor e o vereador Marcelo pela condição de trabalho boa tarde beijo a todos vereador 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 Erivaldo tem um pedido o secretário Fausto pediu para ser o próximo porque ele está fazendo do celular ele já está quase sem bateria então ele pediu para ser o próximo a falar qual secretário secretário Fausto comunicação ah então vamos aí então secretário Fausto da SICOM né secretário comunicação boa tarde Fausto boa tarde boa tarde sua apresentação sua explanação aí tá e vamos dar prosseguimento aí seja bem-vindo obrigado boa tarde boa tarde boa tarde a todos cumprimento presidente Marcelo Bucic o vereador Erivaldo boa tarde vou começar aqui vou ser um pouco breve porque minha realmente minha bateria aqui está no finalmente eu quero abrir mais para para as perguntas se houver teto teto de 24 milhões 454 500 6 milhões e 73 com administrativo que entra manutenção e conservação manutenção de serviços de transporte manutenção de serviços administrativos gerais manutenção de pessoal e encargos pessoais ações de informática e divulgação institucional então a divulgação institucional tá em 18 milhões 381 e 500 e no total aí fecha 24 454 e 500 eu quero fazer uma observação aqui muito rápida nessa questão da divulgação institucional isso aqui não é só a parte de divulgação né aqui aqui é a parte da aqui entra todos os custos com agência de publicidade que entra a criação a criação dos produtos a produção e a veiculação então é só esse detalhe que eu quero fazer e os trabalhos previstos para 2021 logo no primeiro nos três primeiros meses vem a campanha de PTU nós vamos trabalhar muito a questão da utilidade pública que entra dengue essa questão mais da saúde da covid-19 queimadas etc e também fazer esse apoio às secretarias que que demandam campanhas para a comunicação foi até o caso citado pela secretaria da mulher que a gente sempre tá em apoio com eles fazendo a a distribuição dessas campanhas e no mais é isso e tô aberto a pergunta à disposição muito obrigado 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 Fausto parabéns pela explanação vereador Marcelo Bussic pode fazer a sua pergunta por favor cumprimentar o secretário Fausto secretário que sempre esteve participando das nossas audiências lembro que ele esteve aqui na Câmara Municipal também anteriormente também participou e agradeço sua participação sempre ativo e no seu trabalho voltado para a comunicação do município secretário minha pergunta é mais assim como um esclarecimento para a população porque muitas das vezes não só relacionado à prefeitura às vezes o governo do estado assembleia legislativa a própria Câmara Municipal de Cuiabá cidadão às vezes até membro do poder legislativo questiona alguns gastos com a comunicação principalmente relacionado aos valores o que eu quero que o secretário esclareça para a população é a importância dessa divulgação institucional da prefeitura de Cuiabá e por isso que existe um volume de recursos que é disponibilizado para a comunicação até para ela estar divulgando determinadas ações como campanha do IPTU campanha da Deng nesse sentido quero fazer essa pergunta para o secretário possa discorrer um pouco e falar sobre a importância da divulgação institucional da prefeitura de Cuiabá para que todos compreendam a população até membros do poder legislativo a sociedade de forma geral porque muito se questiona em todos os âmbitos não é uma questão particular da prefeitura mas onde existe gasto em comunicação em si obrigado obrigado pela pergunta acho que é uma bela oportunidade para a gente esclarecer isso as campanhas de publicidade a comunicação tem um trabalho muito importante na sociedade não só como prefeitura de Cuiabá como governo do estado assembleia legislativa nós focamos sempre no que a intenção da comunicação sempre comunicar trazer dar transparência a tudo que vem sendo feito na gestão então nós fizemos o grande investimento de comunicação nós fizemos no ano de 2020 por exemplo foi em utilidade pública muito se diz a prefeitura gasta bastante com comunicação muito assim é bom ter esse questionamento é sempre importante mas assim é importante esclarecer também que a grande parte desses investimentos gastos com comunicação é voltado para a utilidade que é campanhas publicitárias de conscientização programas voltados até em época de pandemia nós ajudamos muito nessas informações comunicados campanhas de conscientização da utilização de máscaras dos serviços que estão sendo feitos pela prefeitura serviços de prevenção então é muito importante sim o trabalho da comunicação e eu entendo muito o questionamento da população em volta desse né dessa dessa pasta né que é uma pasta que ela ela parece que ela é uma pasta que está aqui existe mas ela é muito transparente porque tudo que se faz está aí está na televisão está na internet está no rádio a gente trabalha muito de forma transparente e obedecendo todas as normas e todas as regras de comunicação Obrigado secretário Fausto pelo esclarecimento importante esse esclarecimento para que todos compreendam o papel da secretária de comunicação fazer essa informação chegar lá ações preventivas como o secretário falou na pandemia e outras ações que precisam chegar a conhecimento de toda a população e aí a prefeitura utiliza os meios que cabem né através da tv rádio sites todos os meios redes sociais e isso é importante esclarecimento obrigado secretário mais uma vez pela sua disposição de estar com a gente esclarecendo todos esses pontos vereador vereador orivaldo eu não tenho mais nenhuma pergunta relacionada à comunicação e obrigado mais uma vez obrigado Fausto obrigado vereador Marcelo Bucic quero aqui também registrar a presença do vereador dilemário lencar que está aí nos acompanhando através da plataforma vereador dilemário lencar você quer fazer alguma pergunta ao secretário da SICOM Fausto por favor vereador está tudo ok tudo bem estou acompanhando deixei a minha assessoria acompanhando também e vamos estar atento aí ao restante da audiência tá ok vereador dilemário obrigado Fausto aí eu não tenho ponto para fazer obrigado pela explanação pelas explicações e vamos aí para a próxima secretaria quer fazer algumas considerações finais aí Fausto só agradecer o trabalho da da câmara o trabalho da presidente Marcelo Bucic do vereador o vereador dilemário agora que se encontram com a gente todos os nossos colegas da prefeitura de Cuiabá e os munícipes que nos acompanham através da plataforma digital isso aqui é um belo exemplo de comunicação a gente está aqui estamos todos em transparência com todo mundo aqui muito obrigado agradeço obrigado Fausto tem algumas perguntas pelas redes sociais vereador Marcelo Bucic não tem então passaremos a a próxima secretaria pode ser turismo turismo vamos sim vamos de turismo com certeza ir a Silda Silda Campos boa tarde Silda seja bem vinda e pode fazer a sua explanação sobre a sua secretaria boa tarde presidente todos os participantes em especial as minhas colegas secretárias quero agradecer também ao prefeito pela confiança em me colocar nesse desafio que é despertar o gigante do turismo estou com uma secretária desde o dia 11 de oito então exatamente há quatro meses assumi no meio de uma pandemia somos uma secretaria nova com uma equipe pequena e o meu a minha função o meu desafio o que o prefeito me pediu foi exatamente fazer essa interação com os segmentos porque porque a secretaria me pergunto porque a secretaria foi nasceu agora foi criada agora na pandemia exatamente pela pandemia porque o setor foi o mais prejudicado o que mais sofreu com a pandemia então o meu primeiro passo durante os quatro meses foi estruturar administrativamente a secretaria porque na verdade ela desinculou da cultura e do esporte e tivemos que criar desde do regimento interno conhecer os pontos turísticos são mais de 20 reestruturar aqueles que estão precisando de revitalização de conserto então assim a secretaria ela é muito grande só que nós tivemos pouco tempo para poder trabalhar mas temos já algumas ações preciso trabalhar junto com o trade turístico junto com o setor de eventos para que a gente possa fazer ações para 2021 temos algumas coisas já no papel rabiscada somos oito funcionários nomeados estive também nesse quatro meses de assumir a presidência do fórum articulei articulei essa criação das IGR estive junto com o trade nisso assumi também a presidência da da Astur que também para mim foi um desafio então assim dentro do que eu consegui fazer em quatro meses realmente foi mais a questão da estruturação da secretaria porque sem ela eu não posso atender aos segmentos do turismo então estou aqui à disposição de qualquer esclarecimento estamos em fase de começarmos a sairmos da cadeira e circularmos pontos turísticos revitalizar os Cates da faixão de Jalde do aeroporto que a gente quer fazer uma parceria com a Vazia Grande é muita coisa eu estou entusiasmada e se Deus quiser a gente vai conseguir esse desafio que é o turismo numa crise dessa estou muito voltada ao turismo do município porque nesse momento de pandemia não adianta uma coisa um projeto muito muito grande tem que ser uma coisa mais pé no chão então estou muito voltada ao turismo do município de Cuiabá visitar os pontos turísticos da nossa capital trabalhar nisso aí para que o turista chegue ou mesmo o turista da nossa própria região porque a gente sabe como vai ser essa pandemia se vai vir a segunda onda se vai fechar ou não então a gente tem que voltar primeiro para o turista nosso turista do estado turista do norte município então é assim que eu estou vendo esse desafio do turismo que é cada dia aprendendo mais conhecendo e tudo que eu fizer vai ser em parcerias com o trade turístico e com o setor de eventos vamos sentar ver as necessidades ver os problemas que eles estão passando correr atrás de parcerias correr atrás de recursos federais já estou vendo isso estou andando procurando porque esse esse orçamento que foi passado de 4 milhões que eu desquebrado é pouco o turismo ele é muito grande a gente atua fora da secretaria andando viajando então assim eu espero conseguir vencer esse desafio e estou aqui à disposição o senhor se quiser me fazer alguma pergunta agradeço ele já estar participando desse encontro e é isso muito obrigada à sua disposição obrigado secretário Iracilda parabéns pela explanação a gente sabe que até sobre a questão do turismo hoje é uma tendência mundial que nós temos que explorar nossas belezas naturais daqui da nossa capital a nossa cultura o nosso folclore mas eu olhando aqui 4 milhões e 200 mil reais e aí olha aqui na rúbrica aqui 2004 remuneração de pessoal e encargos sociais de 4 milhões e 200 2 milhões e 700 são exclusivamente para isso sobra muito pouco para o investimento de um modo geral nessa área de turismo eu acho que é uma tendência que nós temos que trabalhar muito mais essa questão do turismo aqui na nossa capital e com certeza para os próximos anos houver maiores investimentos e ter mais recursos para o turismo de uma forma eu acho que está sendo feito esse trabalho e assim nesse período de pandemia agora ficou também mais difícil a questão do turismo no Brasil que é pouco explorado e aqui na nossa capital com certeza nós esperamos que no futuro tenha mais investimento para a questão de fomentar a economia aqui da nossa capital e das nossas belezas naturais e do folclore e da tradição cuiabana que é isso que precisamos desse investimento inclusive eu acho eu sempre pensei nas parcerias com as outras secretarias que nós precisamos da parceria das comunidades com a cultura com o transporte com a educação incrementar o turismo dentro das salas de aula criar guias turísticos de 10 a 16 anos então o que nós pensamos hoje é em torno do município descobrir o nosso município ter esse turismo dentro do nosso município a nossa gastronomia os nossos artesanatos nós somos ricos nisso precisamos fazer com que seja divulgado temos verbos até para poder ter um marketing melhor para poder atrair esse turista que tantos almejamos criar cursos de qualificações para esses dias para que eles possam receber melhor esse turista então o caminho é mais ou menos esse mesmo eu vou estar estou muito recente nessa secretaria mas vou lutar para que tudo isso aconteça vereador respondeu aqui na sua explanação que ela ela busca parceria com outras secretarias como a cultura como a educação eu acho importante a questão do turismo ela abrange muitas ações também o turismo cultural turismo religioso vários segmentos que pode agregar aí como a secretária já respondeu que ela busca essas parcerias já contemplou a pergunta que eu queria fazer e a gente vê também que ela necessita também mais de um pouco de apoio relacionado à questão orçamentária já que os recursos são escassos aqui e poderia ter um pouquinho mais reforçado o orçamento de secretaria além de buscar parcerias como ela já ela mesmo já tem planejado como ela mesmo mencionou obrigado vereador Marcelo Bussic mais algumas perguntas nas plataformas então obrigado secretária Iracida Campos pela explanação se você quer fazer suas considerações finais quero agradecer a participação e a todos que estão aqui e me colocar à disposição a vontade a gente tem então eu estou à disposição de todos em qualquer situação meu gabinete está aberto há diálogos eu sou uma pessoa que trabalho gosto de trabalhar com equipe escutando então eu estou à disposição de todos agradeço agradeço o apoio agradeço a compreensão e somos um obrigado secretária dando sequência simone eu acho que falamos vamos falar agora também da secretaria de cultura e esporte e lazer do nosso amigo justino astrevo eu vi o secretário vooulo esteve aí também presente boa tarde justino seja bem-vindo seja bem-vindo e por favor faça sua explanação sua apresentação sobre a secretaria municipal de cultura esporte e lazer boa tarde vocês me ouvem sim sim secretário estamos ouvindo boa tarde satisfação estar aqui com vocês também é importante esse momento né é que de planejamento de de é perspectiva de execução né atravessando um ano difícil especialmente acho que para a cultura né se move através de ações de projetos e de programas que muitas vezes é inclui aglomeração inclui é algumas formas de de realização que nós acabamos por não conseguir dar sequência num planejamento assim eu acho que todas as secretarias tiveram essa dificuldade de dar sequência no planejamento por conta dessa situação pandêmica né mas é projetos estratégicos que nós conseguimos resgatar né e dentro dessa visão de que colocamos desde quando retornamos à secretaria né de resgatar ações importantes estratégicas que aconteciam e foram paralisadas né resgatar obras que estavam paralisadas como por exemplo algumas do 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 centro histórico que há algum tempo né é haviam sido começadas e paralisadas então este essa secretaria essa secretaria evidentemente com a ação muito forte do prefeito conseguimos resgatar recursos retomar processos para que pudéssemos finalmente finalizar a casa Barão de Belgaço onde a academia de letras funciona instituto geográfico histórico geográfico funciona conseguimos reabrir o MISC né que estava também fechado e conseguimos também retomar e criar ações retomar planos estratégicos como o movimento forte da cultura tradicional de Cuiabá da nossa cultura ligada ao folclore por exemplo como foi o festival de Siriri nós conseguimos resgatar fizemos uma edição muito bacana no ano passado conseguimos inclusive inserção na mídia local né transformou em programa e reproduziu inserção na mídia nacional por conta desse trabalho de valoração preservação e difusão da cultura tradicional projeto que continuaria esse ano com o recurso alocado planejamento feito né é nós todo o trabalho da secretaria é muito baseado na atuação do conselho municipal né transformado em conselho municipal de política cultural né projeto aprovado pela câmara sancionada pelo prefeito que nos deu uma nova dimensão para a fluição e na verdade definição de política cultural no município de Cuiabá então com a com a atuação desse novo conselho que inclusive ganhou uma cadeira nova que eu acho muito expressiva que é de cultura afro indígena que não tinha assento no conselho nós conseguimos planejar ações para os diversos segmentos né assim como no patrimônio histórico essas ações e a que está acontecendo lá no beco do candeeiro que já vai ser reinaugurada né assim como o do trinha finalmente também vai ser é entregue a sociedade vai ser reinaugurado a sede do IFAM também é outra ação que está acontecendo lá uma reforma junto com restauração então são ações no setor de patrimônio histórico que é muito carente que nós sabemos que nós temos um parque de patrimônio envelhecido e boa parte deles em uma iniciativa privada o que nos dificulta muito uma ação de intervenção já que nós precisamos de um para fazer uma intervenção numa ação de restauro num patrimônio é muito é muito não é que é caro o recurso precisa de uma quantidade elevada de recursos e aí só é possível a função de recursos diante do Estado e da Federação e é com parceria com a Federação que nós estamos reabrimos o mês que terminamos lá que era do projeto antigo resgatado que é do Parque Cidade Histórica mas se não houvesse essa vontade política e essa ação forte do secretário Francisco Vulo para retomar essas obras entregar nós não estaríamos não teríamos andado como nós conseguimos andar assim como está a casa de Bem Bem que sofreu sinistro nós construímos um novo projeto independente do recurso que já havia aportado pelo Ministério a Prefeitura fez investimento com Fonte Sem para contratar nova empresa fazer um novo projeto para que ela fosse reerguida até o ponto que estava quando caiu e agora estamos contratando uma nova empresa que vai continuar a restauração do prédio e finalmente quando finalizar esta restauração a gente conseguir entregar a obra então essas ações no patrimônio são importantes porque Cuiabá é uma cidade histórica também boa parte da nossa história está encravada ali está de certa forma ligada a essa arquitetura colonial muito presente no nosso centro histórico na cultura afro nós estabelecemos algumas parcerias importantes através de inter-relação com conselhos da igualdade racial outros conselhos que atuam também no movimento negro temos aí o Instituto Mune Casa das Pretas todas com um diálogo muito permanente aqui então apoiamos e ampliamos um movimento importante que é a lavagem da escadaria do Rosário criamos um programa específico que nós realizamos por três anos consecutivamente que é o Kwanza Kwanza uma palavra africana que quer dizer celebração de conquistas em alguns lugares em algum país que ficou conhecido como Natal porque na África começou a celebrar as primeiras colheitas então essas primeiras colheitas a expressão alcunhada para essa celebração é Kwanza e como celebração também foi traduzida para outros países em alguns lugares nós entendemos como Natal mas o que é o Kwanza é um movimento de agregar toda a manifestação cultural de origem afrodescendente de origem africana e que está muito presente em Cuiabá está na Capulia está no Curulú está no Siririri está no Hip Hop está nas várias manifestações populares junto com debates seminários e outras ações e nós estamos trabalhando muito firme também em uma situação emergencial eu estou falando um pouco rápido se vocês preferirem eu posso até desacelerar porque o presidente já falou do tempo e nós temos diversas ações nós estamos trabalhando com uma com uma realidade agora emergencial que eu acho que vocês estão ouvindo falar que é a lei emergencial Aldir Blanc ela distribui recursos para todo o país isso foi resultado de uma articulação nacional que criou a lei emergencial da cultura exatamente para os trabalhadores da cultura que tiveram suas atividades paralisadas em março e que ainda não temos data definida para voltar exatamente porque pela natureza da atividade então essa lei é um recurso proveniente do fundo nacional de cultura que estava paralisado lá que o governo federal não fez uso no ano de 2019 então fizemos essa mobilização nacional e criou esta lei e ela distribuiu para o país em todo 3 bilhões cabendo para o estado de Mato Grosso 25 milhões e para o município de Cuiabá 3 milhões e 900 que é o que nós estamos operando agora operacionalizando dando a fluição para esse processo porque a distribuição desse recurso acontece através de editais então lançamos editais para entidades e espaços culturais que tiveram suas atividades paralisadas lançamos editais de fomento que é para as pessoas voltarem a ter trabalho e renda lançamos edital também de aquisição de obras de artes das clássicas e de artesanato justamente para formatarmos para criarmos um acervo de obra de arte valiosa para os nossos museus inclusive o museu que está hoje com a Secretaria de Turismo que é o Museu da Caixa d'Água o Museu do Rio e o nosso MISC e também um edital específico para premiar os mestres da cultura popular são pessoas que dedicaram anos de sua vida construindo ajudando a construir a identidade a nossa identidade cultural e que deixam um legado muito importante então essas pessoas tiveram um edital específico esses editais todos já foram lançados as inscrições foram feitas já fizemos avaliação estamos publicando os resultados e esses pagamentos serão executados até o dia 31 de dezembro obrigatoriamente para todos então nós teremos em torno de 300 projetos acontecendo em Cuiabá no ano de 2021 a partir de janeiro então somado a mais 2 milhões que nós distribuímos por volta do edital que construímos dos 300 anos então nós estamos nesse momento fazendo os processos internos para que possamos assinar os contratos e fazer os pagamentos então no setor da cultura nós temos uma perspectiva muito boa para 2021 evidentemente não só torcendo não só rezando como agindo de modo preventivo para que a pandemia seja amenizada pelo menos ou que nós tenhamos vacina no começo do ano para que as atividades possam voltar a acontecer dentro da sua normalidade nós estamos nos acostumando a consumir arte e cultura de forma remota isso é uma coisa que veio e que vai ficar também eu acho que é uma fusão de mídias são plataformas diferentes e que nós estamos ressignificando e atuando no mercado exatamente para que o mundo de entretenimento que dá emprego para o produtor cultural não pare então nós temos aqui para o orçamento de 2021 também este valor de 24 é uma replicação basicamente 24 milhões 900 que aí inclui o esporte que antes nós tínhamos o turismo agora o turismo é uma secretaria secretaria solo bem conduzida pela iracida e nós estamos agora então atuando com a cultura e com o esporte todas as atividades do esporte realizadas dentro do planejamento uma parte dela também não conseguimos realizar justamente porque nós não não tínhamos essa possibilidade nós já podemos ter atividade esportiva mas não ainda um campeonato não ainda um evento que é que agromere pessoas e nós estamos vivendo um momento de atenção novamente esse momento de atenção existe da gente num certo cuidado então nós estamos prognosticando para 2021 a execução de todos esses projetos e acompanhamento deles esperando poder retomar as atividades presenciais que são importantes e estabelecer uma forte parceria com a União no sentido de continuar a restaurar os nossos imóveis que estão no centro histórico de Cuiabá e que é importante essa intervenção municipal né eu vejo que é muito importante a ação do poder público no que se refere a políticas estratégicas porque eu lembro que quando começou lá atrás do festival de Siriri nós tínhamos quatro grupos em Cuiabá e todos os praticantes com média de 60 anos acima hoje vocês veem as apresentações culturais todos 15 16 20 anos então além de dar uma remoçada você além de renovar você cria perspectivas né para essas pessoas que trabalham nesse setor e que também precisam ter renda e nós estamos prognosticando nesse 2021 a retomada dessas atividades presenciais né a continuação de de interferência né em alguns mini estádios né tem alguns alguns já foram reformados outros estão por reformar e e também dos nossos aparelhos culturais que é preciso ter uma intervenção que esse ano não conseguimos realizar mas que está planejado para fazermos o ano que vem eu posso se o o Fábio também está aqui presente né nosso diretor tá aqui do DAF se ele também quiser fazer uso da palavra acrescentar algo que eu deixei de falar fica à vontade aí Fábio assim embaixo secretário estamos à disposição aí para esclarecer qualquer ponto responder alguma demanda Justino Estrevo quem mais Fábio Lima da secretaria isso estamos lá no bate-papo aqui do Zoom tá Vilda Aparecida Lúcio é da secretaria também e professor Manfrin também presente Manfrin da secretaria também da área de esporte a Joana também então obrigado aí secretário Justino Estrevo um abraço para o nosso secretário Rolo e a gente sabe minha pergunta é assim nesse ano de pandemia a questão da cultura é uma das que mais sofreram né os artistas de um modo geral os grupos de Siriri de um modo geral da nossa cultura e e o qual a gente sabe que a pandemia ainda vai continuar eu queria saber o que que tem aí de de planos aí para atender esses artistas esse povo da nossa né das noites Cuiabana que foi uma craça aí realmente que mais sofreu nesse período da pandemia eu queria saber do senhor qual o orçamento para ano que vem porque provavelmente a vacina só deve chegar no Brasil aqui no meio do ano que vem e com certeza ainda vai continuar assolando o nosso país e nosso estado eu queria saber qual o orçamento aí para atender e amenizar né esses sofrimentos aí dos nossos artistas aqui da nossa capital certo presidente elevado obrigado pela oportunidade então como eu disse nós estamos distribuindo agora 3 milhões 3 milhões 900 em projetos culturais esses projetos são destinados a pessoa física né e a pessoa jurídica então aquele cantor quem tem acesso a esse esse recurso todos os artistas de modo geral aquele que faz violão em voz no bar né se ele quiser gravar um cd se ele quiser gravar um EP se ele quiser fazer uma live se ele quisesse fazer um festival online então todos esses artistas de todos os segmentos tiveram acesso a esse recurso o recurso será repassado para eles até final de dezembro agora e eles têm esse primeiro semestre do ano que vem para executar os projetos né assim como entidades importantes entidades e espaços culturais que tiveram sua escola de teatro escola de música grupos de capoeira grupo de ciriri grupo de cururu todos eles estão recebendo recurso proveniente dessa lei exatamente para fazer manutenção de suas atividades e poderem sobreviver durante esse período nós temos a esperança que até no fim deste primeiro semestre até em julho tenhamos uma vacina e a nossa população esteja vacinada se isso acontecer nós podemos retomar com tranquilidade e nós vamos ter presidente e amigos secretários companheiros muitos projetos culturais acontecendo na cidade né só daqui aqui em Cuiabá em torno de 350 projetos culturais acontecendo alguns vão acontecer de forma remota online porque vão acontecer agora no começo do ano e ainda não dá para fazer tem algumas atividades que já é possível fazer presencial com número pequeno de público atividade drive-in também é possível fazer porque as pessoas vão com segurança para o ambiente dentro do seu carro então nós temos projetos das mais variadas linguagens e nós temos ainda no nosso fundo é um orçamento do fundo para distribuição de recursos ainda para o setor da cultura em 2021 mas um milhão e quinhentos que está aqui né no nosso na loa que está aqui no planejamento né além de apoio às atividades né que foi uma coisa que aconteceu pouco esse ano os grandes eventos fecha de São Benedito fecha de Estilão Divino é a feira agropecuária todos os grandes eventos religiosos que tem cultura e todos os eventos culturais que também que passam por essa secretaria que tem apoio estão está no nosso orçamento para continuarmos dando apoio né para que essas atividades retornem retomem dentro da normalidade e nós e o conselho que que está na ativa já eleita uma nova uma nova composição que estão atuando que analisam os processos e nos ajudam a construir editais mais focados na questão não somente da cultura como na questão social dos trabalhadores da cultura né nós tivemos um programa aqui de atendimento né de pessoas com necessidade mesmo né e isso nos permitiu fazer uma leitura e também esses editais todos nos permitiu fazer um banco de dados para reconhecer os nossos produtores culturais de forma que todos eles agora estarão é cadastrados num programa nacional que é o é um programa ligado ao ministério é um sistema de cadastro ligado ao ministério do turismo né que é onde está a secretaria especial de cultura então esse cadastro facilita muito a nossa a forma de fomentar né de reconhecer onde estão os produtores culturais obrigado obrigado justino secretário justino astrevo obrigado a todos a sua equipe um abraço secretário golo obrigado fábio e obrigado pela explanação aí e com certeza vereador a forma vilda vilda aparecida que está participando com a gente ela ela parabeniza primeiramente ela parabeniza pela preocupação na restauração dos patrimônios dos patrimônios da cidade de Cuiabá e ela ela fala sobre a lei Valdir Blanc para o no eixo musical da importância de aprovação do eixo musical de projetos para as crianças adolescentes jovens uma ação seria válida para os artistas de modo geral para enfrentar essa crise principalmente foi o principal impactado foi o setor da cultura e ela pergunta sobre o esporte e o esporte como que vai ficar quem está sofrendo com essa questão da pandemia foi também outro setor impactado se a secretaria já tem alguma coisa em execução ou planejando para o ano que vem essas são as perguntas da Vilda Aparecida Certo tem uma tensão realmente com o esporte nós temos está em andamento um processo de legislação que cria também nós temos o fundo que cria também essa legislação municipal para o esporte exatamente para podermos atender as atividades esportistas ou esportistas de alto rendimento ampliar as parcerias com as escolas com as federações que nós temos parceria aqui com quase todas elas para fomentar essas atividades muitas delas eram atendidas aqui pela secretaria com material com equipamento inclusive tivemos vereadores que colaboraram muito com isso colocando emenda aqui para compra de equipamento porque às vezes falta uma bola falta uma rede falta condições ideais para a prática esportiva e nós vamos continuar isso nós temos o nosso orçamento né a compra de equipamentos para aumentar o parque que nós temos aqui de acervos justamente para poder atender as atividades esportivas as atividades educacionais ligadas ao esporte né e nós estamos trabalhando muito na questão da da implantação dessa lei do esporte porque ela também modifica a formatação do conselho municipal de esporte do esporte e vai nos ajudar a construir políticas mais efetivas né a trabalhar em rede essa experiência nossa na cultura de construir um sistema nacional de cultura o sistema municipal que se intercala ao nacional o estadual que se conecta ao nacional precisa acontecer também no esporte né hoje é esse debate que está acontecendo no conselho exatamente criamos essas condições porque aí nós teremos uma fruição do recurso federal mais diretamente de fundo a fundo nós conseguimos na área da cultura exatamente para que possamos investir mais não só na atividade como nos equipamentos né preservação dos equipamentos manutenção de alguns né nós estamos com esse processo junto ao ministério público para podermos dar uma determinação mais objetiva para a ocupação dos ministários né essa é uma discussão feita com o ministério público feita com a comunidade com a federação de desporto também exatamente para ampliar o atendimento né e ter uma relação mais mais objetiva e calcada em critérios objetivos também né porque nós precisamos fazer com que esses ministrados atendam a comunidade e precisamos fazer com que esses espaços sejam fomentadores né da prática esportiva e da educação ao mesmo tempo né obrigado obrigado por sua participação a participação popular dos servidores é muito importante na construção do orçamento o professor Manfrin também relata que fez um foi feito um diagnóstico dos equipamentos esportivos públicos municipais existe muitos projetos de voluntários nesse equipamento e é necessário que seja feito um chamamento público para contemplar esse projeto que tem recurso no fundo de disporto para realizar essas atividades agradeço também por sua participação parabéns pelo seu trabalho também juntamente com o secretário Justino e o secretário Voou é antes das considerações finais do secretário Justino eu quero agradecer aí a participação da Gilda Aparecida Lúcio do professor Manfrin e demais aí que estão nos acompanhando através da plataforma das redes sociais e aí Justino um abraço para você tudo bom e para o secretário Voou também toda a sua equipe da secretaria e agora suas considerações finais para nós passar ainda para as outras secretarias que ainda tem a secretaria da Ordem Pública e a secretaria do Meio Ambiente então suas considerações finais aí Justino Quero agradecer agradecer ao presidente agradecer na verdade toda a Câmara Municipal que tem sido grande parceria da cultura nós realmente temos uma parceria grande com a Câmara Municipal inclusive a Câmara Municipal tem assento no Conselho Municipal de Cultura o atual representante o vereador Luiz Cláudio que participa dá discussões ajuda a contribuir porque realmente o Legislativo tem dado uma contribuição grande não somente porque ele se faz presente também então agradeço Marcelo agradeço o presidente a todos que estão até agora conectados aqui gente estamos à disposição de todos muito obrigado Obrigado secretário vereador desculpa aí Danilo Danilo Figueiredo quer fazer uma pergunta ao vereador dilemário também às vezes também quer fazer uma pergunta ao vereador dilemário ou Danilo por favor Danilo estou satisfeito estou satisfeito senhor presidente quero saudar nosso querido Justino Astrevo e mandar um exclusivo abraço ao secretário Municipal de Cultura meu amigo Francisco e fazer algumas ponderações aqui presidente ao Justino ao secretário em relação à construção do Sirirão um projeto ideia do então vereador Francisco voou de construir um complexo na região do Porto para divulgação e apresentação do nosso cururu Siriri e explorar também o espaço gastronômico infelizmente infelizmente ainda não aconteceu e fazendo um adendo aí o Justino para que a próxima gestão e possamos debater discutir a questão da construção do Sirirão indicar fazer um adendo fazer um adendo para que a Secretaria de Cultura também possa fazer uma parceria juntamente com a Secretaria de Educação para que haja investimento nas bandas e confarras que são tradicionais e fazem um excelente trabalho junto com crianças e adolescentes nos bairros nas escolas tradicionais aqui da região central principalmente nos bairros afastados do grande centro e também que possamos na próxima gestão a partir do próximo ano após resolvemos a questão da pandemia permitir que a Prefeitura de Cuiabá receba eventos e os artistas culturais nos espaços públicos como o MISC há uns 13 anos atrás segmentos da cultura independente local promoviam era frequente a promoção de eventos ali no Museu de Imagem e Som de Cuiabá também na Casa Cuiabana no Espaço Silva Freire ali na região sul de Cuiabá então é isso o meu adendo presidente agradecer a oportunidade a participação do Justino e desejar sucesso a ele Feliz Natal manda um abraço para o meu querido e amigo Francisco Bolo secretário municipal de cultura esporte da Zé muito obrigado obrigado Danilo obrigado pela intervenção muito salutar porque é bom lembrar mesmo a gente é participante do anualmente do concurso de balas e papadas que também não pode acontecer e nós através desse digital da Leone Blanc estamos apoiando essa atividade também e que precisa realmente eu acho que estabelecer um calendário sentar com o presidente da associação mestre Márcio de banda de papás estabelecemos um calendário de ações que realmente prestigie mais essa modalidade de exercício musical que é muito importante e está muito presente nas escolas também em que o desembar realmente salutar a sua colocação quanto ao sirião nós transferimos essa ideia que seria no Porto lá para o Silva Freire porque você conhecendo o Bel Silva Freire nós temos uma arena lá e nós tivemos um projeto conseguimos recurso para fazer o projeto o projeto já era bem caro e agora vamos batalhar o recurso para fazer a obra o que é a cobertura da arena aí vai se chamar arena a cobertura daquela arena justamente porque identificamos que dos dez grupos atuantes de Silirinha e Cuiabá oito estão na região do Cochipó e eu acho que eles precisam realmente se apropriar daquele espaço porque aquele é um importante equipamento da região que hoje não está funcionando nós temos o projeto já e agora vamos a meta desse ano é conseguir o recurso para fazer esse trabalho de cobertura lá fazer camarim som dar toda a condição não somente para a apresentação mas para eles serem participantes na gestão do espaço para poder fazer seus ensaios fazer oficinas de dança oficinas de musicalização para aprender tocar o serigui tocar o produto fabricar os instrumentos aquele é um espaço muito importante para a gente nós esperamos concretizar isso em 2021 esperamos também como você falou a retomada dos eventos o MISC que é o Museu de Imbalição de Cuiabá e o Museu de Arsacra que pertence ao Estado são os dois espaços culturais que mais recebe visitante em Cuiabá e o MISC o ano passado teve uma nós estabelecemos um programa que é o Minuto MISC que foi gravando com todas as pessoas ou grupos de empresários ou de visitantes turísticos que passavam por lá e nós começamos a difundir isso então nós temos uma gama muito grande de visitantes do MISC e de eventos das mais diversas linguagens de cultura afro de literatura de música de dança então nós esperamos retomar isso com brevidade amigo obrigado viu obrigado senhor do destino e perdão presidente agradecer pelas respostas fiquei satisfeito como cidadão e defensor da cultura do esporte me coloco à disposição do senhor do secretário da sociedade civil organizada das escolas da associação dos regentes do Andes Fonfarras para que possamos discutir e debater políticas públicas para essas áreas e desejo sucesso a vocês no próximo ano obrigado obrigado a você obrigado Danilo a participação da sociedade é muito importante obrigado secretário adjunto Justino Astrevo e agora passaremos a próxima secretaria que é a secretaria de ordem pública coronel sales boa tarde coronel sales tudo bem coronel sales por favor ligar o áudio do senhor boa tarde vereador olivaldo está me ouvindo sim estamos ouvindo secretário seja bem-vindo boa tarde vereador Marcelo Bucic vereador dilemário demais participantes dessa audiência prazer estar reunido com os senhores nessa tarde um prazer maior de falar sobre a nossa secretaria eu preciso fazer uma contextualização do que é a secretaria de ordem pública aquilo que nós recebemos há praticamente quatro anos atrás e o que nós estamos deixando no final dessa primeira gestão quando chegamos aqui secretaria de ordem pública ela tinha um olhar muito particularizado para a área de segurança apesar de ter o nome a nomenclatura de ordem pública são dois conceitos completamente diferentes segurança e ordem segurança é ausência de risco ausência de ameaça ordem é fazer com que as coisas que tem autorização da lei funcionarem e impedir aquelas que a lei proíbe nós trouxemos de início uma revolução conceitual no sentido de produzirmos um entendimento do que é produção de ordem e aí nós unificamos os dois conceitos fiscalização na produção de ordem e segurança para garantir a integridade dos nossos agentes desenvolvemos vários programas durante essa primeira essa primeira gestão experimentamos avanços consideráveis na área da estruturação departamentalização das nossas atividades hoje nós temos equipes especializadas em cada área de atividade que a secretaria intervém uma secretaria que até algum tempo atrás e isso eu vi de um vereador da oposição que pra mim soou com um grande elogio ele disse olha vocês conseguiram fazer de uma secretaria que ninguém conhecia uma coluna de sustentação da atual gestão isso pra mim foi um grande reconhecimento a secretaria teve a coragem de publicizar de dar publicidade ao seu serviço aquilo que ela entendeu seja produção de ordem e teve a ousadia de dizer pra sociedade olha nós temos esse serviço nós queremos contribuir na construção de uma Cuiabá melhor oferecendo esses produtos e aí nós fomos fazer intervenção nas invasões de terra teve um tempo que nós conseguimos praticamente erradicar zerar as invasões em Cuiabá todavia com a pandemia este ano nós tivemos um prejuízo toda a nossa força operacional o nosso aparato operacional foi voltado a partir do mês de março todo exatamente para o controle e avanço e disseminação do novo coronavírus operação que continua até os dias de hoje e os invasores tiveram a oportunidade de sabe nesse tempo aproveitando esse período terrível de pandemia aliás nós tivemos o ano de 2020 um ano absolutamente atípico e difícil para a fiscalização veio a pandemia e experimentamos uma seca uma seca terrível em Cuiabá fazendo proliferar numa quantidade quase que sem controle as queimadas urbanas então nós tivemos um ano muito especial um ano de muito desafio aqui na Secretaria de Ordem Pública mas com a qualidade do nosso do nosso grupo do nosso contingente tanto dos agentes de regulação e fiscalização como também dos policiais que aqui trabalham na atividade delegada que daqui a pouco nós vamos falar especificamente sobre ela nós integralizamos e desde maio já entramos no nono mês de atuação né e fiscalização dos decretos que foram baixados pelo prefeito Emanuel Pinheiro não adianta você decretar medidas restritivas se você não tiver um corpo qualificado e capaz de fazer valer de fazer cumprir aquilo que é decretado e nós fomos para esse enfrentamento para esse desafio e eu tenho a certeza se hoje e alguns dias atrás nós estávamos experimentando uma queda considerável é fruto inclusive reconhecido pela própria Universidade Federal é fruto exclusivamente da atenção do interesse que o poder público municipal dedicou à pandemia no sentido de proteger e garantir a saúde a saúde pública a saúde individual dos brasileiros que moram aqui em Cuiabá fiscalizando uma fiscalização humanizada uma fiscalização vereador Edivaldo que nesse período de quase nove meses nós fizemos mais de 30 mil intervenções é um número superlativo é um número que jamais a gente poderia imaginar que num ano nós pudéssemos fazer tantas intervenções mas o resultado está aí a Secretaria de Ordem Pública ela é composta por três secretarias adjuntas PROCON que tem status de Secretaria de Junta uma Secretaria de Junta de Fiscalização que reúne os agentes de regulação e fiscalização nós cuidamos da postura da cidade nós cuidamos de acessibilidade nós cuidamos de invasão de terra nós cuidamos de poluição sonora poluição sonora é um serviço que o próprio Estado abriu mão de fazer por conta de não ter o instrumento legal para a produção de serviços que são os aferidores de ruído a única instituição que tem que possui esses aferidores é a Prefeitura Municipal de Cuiabá através da Secretaria de Ordem Pública não pesou sobre as nossas costas a responsabilidade de trazer uma capital de quase 700 mil habitantes num ambiente em que pudesse as pessoas conviverem aquelas pessoas que precisam trabalhar no dia seguinte aquelas casas que tem que abriga um enfermo uma criança recém-nascida contra aquele vizinho ou aquela ou aquele comerciante que desconhece o direito do outro e chega no final de semana ou até mesmo em qualquer dia da semana liga o som e não quer nem saber se está incomodando ou não ele quer ele quer sentir prazer e aí a Ordem Pública fez esses enfrentamentos fizemos muitas intervenções em Cuiabá e continuamos fazendo temos a Secretaria de apoio à segurança pública nós utilizamos os policiais nas suas horas de folga respeitando o limite permitido por lei para o seu descanso e as horas que esse policial é empregado aqui na prefeitura essa hora é remunerada então hoje nós temos praticamente todas as nossas escolas municipais guarnecidas por policiais militares da jornada ou da jornada voluntária ou atividade delegada nós temos todas as nossas unidades de saúde quando quando assumimos a Secretaria em 2017 a dificuldade para se manter o serviço de assistência médica nas nossas UPAs no nosso pronto-socorro era tremenda os profissionais eles eram agredidos eles eram ameaçados e a partir daí nós estabelecemos a segurança nessas unidades tanto nas escolas como nas nossas unidades de saúde através do emprego desses policiais tanto é que nós estamos encerrando uma campanha política muito difícil e pouco se falou em segurança pouco se falou por quê? porque durante esse período aquilo que nós oferecemos para o cumprimento da responsabilidade que cabe ao município no sentido de oferecer e contribuir com o Estado na produção de segurança nós fizemos de uma maneira extremamente profissional extremamente efetiva e com resultado altamente positivo para toda a comunidade cuiabana nós exercemos talvez o orçamento mais enxuto do poder público municipal da gestão pública municipal nós temos uma previsão de executarmos em 2021 o mesmo orçamento que nós executamos em 2020 ou seja 61 milhão e um milhão de reais para a garantia das nossas despesas despesas correntes a maior parte nós gastamos em pagamento de salários dos nossos profissionais principalmente o grande efetivo nosso é composto por profissionais de carreira os agentes de regulações fiscais da prefeitura desses 61 milhões nós na verdade vamos executar 60 milhões porque 1 milhão e 500 vai para o fundo de defesa do consumidor que é o PROCON 100 mil reais vem para o conselho municipal de políticas antidrogas o COMPOD que veio aqui para a estrutura da ordem pública no começo deste ano e aí nós organizamos o conselho fizemos transferência de conta estamos em condições para a próxima mandato de fazer esse conselho que é importantíssimo numa capital onde nós temos uma grande quantidade de pessoas usuárias de drogas inclusive morando na rua e na rua nas ruas centrais de Cuiabá então nós temos aqui funcionando o conselho municipal de políticas antidrogas nós queremos nesse ano apesar do orçamento ser muito pequeno para esse conselho são apenas 100 mil reais nós queremos captar recursos em outras fontes como o poder judiciário para oferecer a essa população vulnerável oportunidade de tratamento oportunidade de um acolhimento e a produção de um resultado muito mais eficaz no sentido do combate efetivo a as drogas que circulam quase que com muita liberdade quase que sem nenhuma repressão no centro histórico de Cuiabá nós temos a nossa atividade delegada executando um orçamento de 6 milhões de reais todavia as necessidades que nós assumimos nesse último ano de mandato da primeira gestão como por exemplo a inauguração do HMC que exige de nós toda uma segurança 24 horas que ali existem equipamentos de alto custo ali existe um número considerável de profissionais que precisam ter a garantia e a segurança para o desenvolvimento de suas atividades para ali vão todas as pessoas necessitadas de um tratamento médico então este ano nós tivemos que abraçar essa necessidade e nós temos também o dever da atualização da remuneração da hora do policial militar que durante esses quatro anos percebeu um valor que é muito irrisório a qualidade do serviço que se presta para o município nós temos esse dever dessa correção para o exercício de 2021 ao invés de 60 de 6 milhões para atividade delegada nós vamos ter a necessidade de uma suplementação de no mínimo 3 milhões e 500 mil reais para podermos fazer frente hoje nós temos 1.100 policiais cadastrados na jornada voluntária ou atividade delegada colocamos diariamente de serviço para o cumprimento das responsabilidades na área de segurança pública do município nós colocamos no mínimo 120 policiais diariamente de serviço em Cuiabá esses policiais garantem a segurança em todos os parques municipais e em todas as unidades escolares e também nas unidades de saúde basicamente é isso que a Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil estava me esquecendo com a reforma administrativa mini reforma administrativa feita no final do ano passado no final de 2019 foi incorporado a estrutura da Ordem Pública a Defesa Civil a Defesa Civil era um organismo que funcionava sob o comando da Secretaria de Governo com a mini reforma ela veio para a estrutura da Secretaria de Ordem Pública e mudou até a nossa nomenclatura hoje a nossa Secretaria se chama Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil todavia o orçamento da Defesa Civil que desenvolve um projeto chamado Projeto Quadrante onde coloca bombeiros militares semelhante a jornada voluntária ou atividade delegada para a primeira intervenção nas queimadas urbanas o orçamento da Defesa Civil é um orçamento muito pequeno são 125 mil reais nós precisamos olhar para essa necessidade com olhos de do comprometimento de além de combater as queimadas urbanas combater com eficiência por isso nós precisamos de melhorar o orçamento também da Defesa Civil eu ainda não tenho dimensionado a necessidade real mas eu tenho a certeza e a convicção de que apenas 125 mil é um valor muito pequeno muito irrisório não vamos ser considerando que a probabilidade de termos um ano de 2021 semelhante ao de 2020 com uma seca severa é um fator que já exige de nós um olhar muito mais sabe responsável sobre a estruturação da nossa Defesa Civil e o atendimento de uma necessidade para que possamos combater com eficiência e eficácia as queimadas urbanas que acontecem em Piabá estamos à disposição o orçamento precisa sofrer essas duas evoluções para nós fazermos frente à atividade delegada e também absorver necessidades da nossa Defesa Civil muito obrigado agradeço ao secretário Coronel Salles Levaldo Salles pela sua explanação ele foi bem bem claro com as funções da Secretaria de Ordem Pública detalhando o orçamento em si qual que é a função e desafios para 2021 é uma parte como ele falou que está com um orçamento bem enxuto precisa de alguns ajustes ainda e essa fase de discussão da Câmara é uma fase justamente para que a população compreenda o papel de cada um o orçamento de cada pasta o que cada pasta realiza e os vereadores poderão fazer os ajustes emendas e votar até o dia 22 o orçamento da prefeitura para 2021 e buscando suprir as carências da população quantas políticas públicas precisam ser implementadas recursos de orçamento em cada pasta é pela rede social da Câmara não tem e pela plataforma azul não temos nenhuma pergunta específica para a pasta de ordem pública vereador Eduardo quer fazer alguma alguma pergunta tirar alguma dúvida a respeito da Secretaria de Ordem Pública o secretário coronel Levaldo Salles está à disposição e o servidor Rogério Tacos Rogério o nosso diretor administrativo financeiro está aqui do nosso lado aqui nos dando suporte para essa audiência Obrigado vereador Marcelo Bussic Obrigado Coronel Salles Obrigado pela explanação pelas colocações e é isso secretário realmente o senhor desempenhou um excelente trabalho nessa secretaria e é isso que a gente precisa realmente conforme o senhor falou das questões das invasões e a cidade precisa crescer desenvolver dentro do planejamento e dentro do crescimento organizado para a nossa geração cultura eu acho que isso que é importante e é isso aí que precisamos obrigado pelo desempenho aí nessa pasta e obrigado toda a equipe do senhor Nós que agradecemos Presidente Oi vereador Dilemário Quero fazer algumas perguntas ao secretário Salles e também o assessor dele Primeiro eu queria perguntar secretário eu não observei aqui quanto está destinado para o fundo de combate à droga para 2021 orçamento para o conselho é de 100 mil reais para 2021 Então secretário eu vou ver se eu consigo convencer os demais pares para a gente melhorar esse orçamento do combate à droga em Cuiabá do conselho desse fundo porque essa questão da droga tem deixado a população de Cuiabá muito preocupada cada dia que passa aí aumenta o número de pessoas dependentes a Cracolândia em Cuiabá as Cracolândia em Cuiabá tem aumentado em demasia é verdade que o senhor tem buscado fazer um trabalho no sentido de amenizar mas infelizmente a droga cada dia tem vencido milhares e milhares de pessoas lamentavelmente então eu quero já pedir o apoio do vereador Bucic do vereador Rivaldo para a gente buscar aumentar ver de onde a gente pode retirar para a gente aumentar esse recurso para ajudar a secretaria da ordem pública nessa questão do combate às drogas ali você passa no Morro da Luz ali no centro histórico é impressionante como cada dia mais aumenta o número de pessoas com dependência química outra questão que eu queria colocar secretário é se tem alguma coisa entabulada com a secretaria de comunicação para ter propagandas institucionais no combate a essa pandemia da droga se tem alguma coisa articulada nesse sentido e também se vai haver um fortalecimento de pessoal no disco silêncio eu tenho observado que muitas pessoas têm socorrido ao silêncio mas parece que a equipe é pequena e infelizmente tem tido muitas festas muitas pessoas usando carro de sol perturbando o sossego noturno e muitas pessoas aqui em Cuiabá são essas duas perguntas para finalizar o compromisso nosso de tentar convencer os pares a aumentar o recurso para o combate à droga do fundo e se tem alguma coisa articulada da pasta do senhor junto com a secretaria de comunicação para campanhas institucionais de combate de alerta sobre essa questão da droga e se o Disque Silêncio para 2021 se há um fortalecimento para essa coordenação essa unidade como funciona secretário se vai ter uma melhoria nessa questão do Disque Silêncio muito obrigado vereador do dilemário é um prazer responder os seus questionamentos a parabenizá-lo pela pela eleição conquistada no último pleito com relação ao programa de prevenção às drogas a secretaria de ordem pública ela desenvolve em todas as unidades escolares municipais o programa anjos da guarda anjos da guarda é desenvolvido por uma equipe especializada da polícia militar através do projeto proerde em parceria com o projeto proerde que visita as escolas municipais periodicamente levando instrução levando conhecimento compartilhando experiência no sentido de fazer com que o aluno da rede pública municipal ele adquira ferramentas para resistência às drogas então nós temos em desenvolvimento esse projeto anjos da guarda que atende toda a nossa rede municipal fico feliz de ver o senhor preocupado com essa questão do aumento das pessoas em situação de vulnerabilidade devido a dependência química a solução ela não é tão fácil ela não está simplesmente na mão do poder público municipal ela é uma solução muito mais complexa que envolve todas as esferas de poder a partir do governo federal passando pelo governo estadual e também municipal criando condições de oferecer um melhor uma melhor assistência no sentido de tratamento daqueles que efetivamente querem sair dessa vida e que não são poucos precisam de uma oportunidade e a partir do momento que são objetos de uma intervenção seja ela terapêutica ou seja ela através de qualquer instrumento como as comunidades religiosas qualquer proposta de tirar a pessoa na rua ela é bem-vinda porém tudo que se faz nesse sentido precisa de recurso financeiro não conseguimos hoje fazer uma intervenção se não tivermos uma retaguarda uma plataforma para pagar um tratamento para pagar uma assistência às vezes até psicológica ou psiquiátrica para muitos deles que estão na rua que já tem o agravo na sua saúde evoluindo por uma doença mental então o problema é complexo mas nós precisamos enquanto poder público municipal poder público estadual e federal fazemos alguma coisa por essa população que se encontra nesse estado de vulnerabilidade e a boa vontade nossa aqui vereador é muito grande de nós trabalharmos com eficácia nessa área Disque Silêncio o Disque Silêncio é um serviço que nós intensificamos nessa gestão durante esses quatro anos nós atendemos muito nós ajudamos muitas pessoas que necessitavam do sossego principalmente no período noturno até o meu celular passou a ser um Disque Denúncia porque é um aparelho público e todas as pessoas que nos conhecem até agora pede um socorro e quando nós podemos atender e sempre que podemos nós mandamos a equipe e a equipe vai até o local fazer nós estamos falando de uma de uma capital e hoje na data de hoje 10 de dezembro a nossa equipe de poluição sonora está fazendo uma qualificação nós adquirimos mais aparelhos nós operávamos até bem pouco tempo com 4 decimilímetros apenas nós dobramos a capacidade o nosso pessoal está passando para um treinamento nós vamos aumentar o nosso contingente e tenho certeza que nessa segunda gestão se nós não conseguirmos trazer Cuiabá numa situação de barulho zero nós vamos diminuir bastante nós vamos incomodar muito as pessoas que não respeitam o direito dos outros o direito do sossego o direito do descanso para isso nós estamos nos aparelhando temos já o instrumental vamos qualificar o pessoal e vamos ter muito mais possibilidade de oferecer um serviço de mais qualidade a toda a população Cuiabá vereador dilemário mais alguma pergunta para o secretário de áudio público ok é só já deixando de antemão que nós vamos promover uma audiência pública secretário no próximo ano claro primeiro semestre eu já quero convidar o senhor e como o senhor apontou também há necessidade sim de parceria com o governo do estado governo federal nós fazemos uma audiência pública aqui na na câmara municipal para discutir a necessidade de políticas mais eficientes do combate à droga a nossa cidade para que a gente possa cobrar uma parceria do governo do estado municipal federal porque realmente está preocupante cada dia que passa e essa pauta penso eu tem que ser uma pauta na mesa de qualquer governante seja do presidente da república do governador do prefeito nós não podemos ficar de costas para essa situação 100 mil reais ou seja dá 8.300 por mês isso não é nada como o senhor falou sem dinheiro não consegue fazer uma política de prevenção uma política de atendimento então a gente já quer deixar aqui o convite para o senhor para a gente fazer essa audiência pública e buscar parceiros com o governo do estado governo federal para a gente fazer esse enfrentamento esse debate necessário de buscar formas de enfrentar a pandemia eu digo a pandemia da dependência química que cada dia tem deixado pessoas aí andando perambulando em nossa cidade e a violência acaba aumentando obrigado era isso aí presidente olivaldo nós não queremos experimentar o que a Cracolândia lá de São Paulo está vivendo as pessoas não conseguem mais nem transitar de carro lá pela Cracolândia porque são abordados são violentados e nós não podemos permitir que Cuiabá atinja esse nível de violência e desordem exato secretário eu fiquei assim eu passei antes de ontem ali no morro da luz mas notadamente ali é onde está até tendo uma obra da prefeitura está com tapume ali é onde teve o famoso crime ali dos meninos ali aquele beco no beco do Cadeiro e ali eu passei não sei se era o momento que o pessoal leva alimentação para eles mas olha tinha mais ou menos os 80 a 100 drogados eu acho que foi na hora da alimentação que tem algumas entidades que levam alimentação para eles e me lembrou a Cracolândia lá em São Paulo não claro não com a dimensão mas se a gente não procurar fazer realmente um trabalho já de enfrentamento um trabalho profilático lamentavelmente a gente vai ter aí uma Cracolândia aqui na região central acompanhando o que acontece lá no Rio no Rio e São Paulo então a gente tem que se preocupar realmente com esse assunto Prefeito Manuel Pinheiro ele recentemente reivindicou junto ao governo estadual a administração daquele espaço ali da que é conhecido hoje como Ilha da Banana é o espaço de concentração e de moradia também o pessoal eles dividem o espaço de permanência com Beco do Candinheiro Morro da Luz e Ilha da Banana então o poder público municipal está reivindicando a administração de todo esse espaço certamente o projeto que o gestor municipal tem para esses para esses para o centro histórico de Cuiabá especificamente onde há concentração dessa população dependente química ele é muito promissor no sentido de não apenas erradicar a proliferação das drogas ali naquele local mas também transformar aquele nicho que hoje é deteriorado num espaço salutar para toda a sociedade de Cuiabá Obrigado Coronel Salles Obrigado vereador Dilemário e pode contar comigo também que conforme você disse o combate às drogas para a secretaria com certeza vamos mobilizar você levanta levantou essa bandeira pode contar com o vereador Orival da Farmácia que vou destinar também um percentual das minhas emendas impositivas para aumentar essa quantia de combate às drogas em Cuiabá com certeza levanta essa bandeira e amanhã vamos falar e com certeza vamos com certeza os vereadores vão participar e vão sensibilizar e vamos aumentar esse valor para o combate às drogas pode contar comigo vereador obrigado algumas considerações finais vereador Marcelo Bucic então obrigado Coronel Salles obrigado toda a sua equipe pela participação e a última secretaria agora que já faz tempo desde o começo está aí esperando secretaria do meio ambiente representando aí o Jacques Messia boa noite né Jacques já é boa noite e aí a sua apresentação só está você da secretaria é só a última secretaria né Simone tá aqui sim vereador aí é a última secretaria e encerramos todos o ciclo né do orçamento então Jacques por favor Jacques liga o seu liga o seu áudio por favor boa noite vereador Orival da farmácia vereador Marcelo Bucic e também vereador dilemário Alencar nós estivemos aqui a tarde inteira aprendendo um pouco mais de cada secretaria a vantagem de ficar por último que a gente aprende com todos todas as ações que cada secretaria vem desenvolvendo e desenvolverá na próxima no próximo ano é com relação a a secretaria de meio ambiente compete a ela é formular a gente formula coordena a gente também controla e avalia as políticas de proteção ao meio ambiente e também o gerenciamento urbano a gente exerce essa função de orientação também de aprovação e licenciamento de projetos tanto projetos urbanísticos e também os projetos ambientais né nós temos hoje nas MADES quatro diretorias uma de gerenciamento urbano uma diretoria de gestão ambiental e também nós temos uma diretoria de bem-estar animal e além do DAF nós fazemos a regulação enquanto a SORP ela ela fiscaliza e durante esses últimos anos eu quero destacar algumas regulações alguns projetos de lei que foram aprovados pela Câmara Municipal cito aqui o plano municipal de saneamento básico que nós saímos aí de 30% já estamos já 67% e no final de 2023 conforme o plano a gente atingirá quase 100% de saneamento básico em Cuiabá que durante essa gestão esses primeiros anos nós já dobramos e chegaremos a quase 100% do saneamento básico em Cuiabá destaco também a nova lei de publicidade que juntamente com as demais entidades envolvidas nós conseguimos aprovar essa nova lei também cito aqui a lei de bem-estar animal o nosso vereador Marcelo Bucic foi muito atuante e é muito atuante nesse conselho hoje nós temos uma lei temos uma diretoria de bem-estar animal temos um conselho de bem-estar animal e temos um fundo também de bem-estar animal então essa gestão de Manel Pinheiro ela avançou muito logicamente nós temos muita coisa ainda por fazer nós temos temos projetos já do nosso hospital público veterinário que eu penso que na região centro-oeste nós seremos a primeira capital que ano que vem nós estaremos com essa com esse hospital veterinário já éramos para ter inaugurado mas teve algum problema de alguém que invadiu a área da prefeitura e alega ser dona mas nós já estamos verificando outro lugar outro local que com um TAC na ordem de 700 mil de uma de uma empresa aqui em Cuiabá nós realizaremos na próxima gestão no próximo ano com certeza o nosso hospital veterinário e aí com a castração de vários animais hoje nós já temos convênio com alguma empresa que onde realiza a castração e também os atendimentos só esse ano até hoje a diretoria de bem-estar animal já atendeu mais de 683 atendimentos com relação a denúncia de maus-tratos animal eu também destaco a parceria da secretaria de meio ambiente junto com serviços urbanos da capital onde nós pudemos entregar vários parques destaco aqui parque das nascentes parque da família pinheirão aí no terra nova então nós entregamos para a população da periferia vários parques e a ideia também é a gente nessa próxima gestão nesse próximo ano já destinamos aqui alguns valores para poder fazer a execução desses parques hoje o orçamento da secretaria que para o ano que vem é de 33 milhões nós temos 23 da fonte 100 onde esse recurso quase totalmente é para folha de pagamento e temos três fundos que a secretaria administra que é o fundur e nós temos o fundo municipal de meio ambiente e também o fundo de bem-estar animal então são essas as ações destaco aqui que nós temos alguns valores destinados a a plantas gramas né que academias serviços de engenharia destaco aqui também é outros serviços que está para ser executado unidade de conservação a nosso horto forestal a nossa APA a Paricaçu e também várias atividades de ações ambientais principalmente educação ambiental que a gente realiza lá no horto forestal e também destaco o nosso serviço com relação ao bem-estar animal já temos aqui um milhão e oitenta e nove mil destinado também as ações de voltadas ao bem-estar animal estamos à disposição dos senhores para eventuais dúvidas e perguntas que possam ocorrer obrigado Jacques pela sua apresentação sua explanação agora eu vou passar para o vereador Marcelo Bocic para fazer algumas perguntas e depois eu também faço perguntas com encerramentos finais e o vereador dilemário também deseja fazer alguma pergunta para o secretário do meio ambiente Jacques vereador dilemário eu só queria perguntar para o secretário o Jacques Messias é se está pontuado recursos Jacques no orçamento da secretaria e também se eu tiver errado você me perdoe não sei se é nessa secretaria mas há uma promessa da construção do hospital veterinário se existe recursos realmente carimbado para a construção do hospital veterinário foi objeto de proposta do prefeito nessa campanha se tem recurso pontuado na secretaria de obras ou na secretaria onde tem a coordenação da defesa animal se você tem conhecimento sobre se existem recursos já pautados já consolidados na lua de 2021 para a construção do hospital veterinário é uma boa pergunta vereador dilemário e antes de responder eu quero dizer que também a secretaria em meio ambiente nós fizemos a regulação e a câmara aprovou a lei de escabeamentos que o solta na capital então eu sei que a vossa excelência lutou muito para que brigou muito para que essa lei fosse aprovada então nós já temos essa lei do cabeamento já notifiquei inclusive pessoalmente a energiza com relação dando prazo para que eles possam fazer toda a manutenção desse estilo solto que nós acompanhamos diariamente na capital matogrossense nós temos vereador dilemário uma verba que é um termo de ajustamento de conduta com o mercado parece que eu cumpro um valor de 700 mil destinado ao hospital público veterinário esse local já era para ter sido feito porém ali na região do Cochipó em frente ao cemitério Bom Jesus de Cuiabá porém apareceu um invasor que diz ter a posse da área e a prefeitura isso está na procuradoria do município mas a prefeitura para não ficar parado nós estamos vendo uma área na região do novo pronto-socorro municipal na área do Despraia do Ribeirão do Lipa uma nova área para que ano que vem a prefeitura possa executar esse hospital público veterinário que é um anseio de todas as ONGs o vereador Marcelo Bucic também acompanha de perto essas ONGs e ano que vem no primeiro semestre a prefeitura estará executando já fazendo esse TAC com essa empresa no valor de R$ 700 mil onde vai contemplar sala de cirurgia para castração e lá também funcionará a atual diretoria que vem atendendo ali na sobre loja da prefeitura nós teremos um espaço maior para que essa diretoria possa desenvolver totalmente e plenamente tudo aquilo que prevê a lei de bem-estar animal aprovada pela Câmara Municipal Vereador Dilemário mais alguma pergunta satisfeito ok obrigado vereador Dilemário vereador Marcelo Bucic obrigado vereador Norivaldo minha pergunta era essa que foi feita pelo vereador Dilemário da continuidade do hospital veterinário das políticas de castração que já são realizados pela prefeitura que o secretário Jackson acompanha de perto eu estou bem presente principalmente voltado na questão do bem-estar dos animais como conselheiro do conselho do bem-estar animal a gente tem junto esforçado ali junto com os demais conselheiros das ONGs servidores da prefeitura buscando dar mais ideias e ações voltadas para a causa animal tanto que veio muitas projetos de lei oriundos da prefeitura que é fruto de um trabalho do conselho também da secretaria do meio ambiente através da sua diretoria juntamente com o Jackson o conselheiro ativo lá eu busco agora parabenizar o Jackson pelo trabalho junto com a diretora com o Saula com o Raimundo e outros servidores do bem-estar animal que tem junto apoiado as ações da prefeitura e ações muitas delas inovadoras e eu parabenizo por toda essa gestão na secretaria do meio ambiente todos os conselheiros que trabalham ativamente a diretoria em si o próprio prefeito Manuel Pinheiro que tem um olhar para a causa animal e essa casa de leis através do vereador de Lemar o vereador Orival do Maron Nadaf Diego Marans Tripelaton Abílio Júnior e outros vereadores que trabalham em prol da causa animal eu fico feliz que iniciou-se uma política pública através de uma lei que foi construída juntamente com os protetores com a Câmara Municipal Ministério Público Judiciário e hoje executada no município de Cuiabá tem muito ainda por se fazer mas já é um início que está tendo continuidade dessa política que vai sendo implantada de forma permanente no município de Cuiabá e isso faz parte da Secretaria do Meio Ambiente que não executa principalmente suas políticas públicas quero parabenizar novamente o secretário Jacques e toda a equipe envolvida obrigado vereador Orivaldo e passo a palavra para a Vossa Excelência lembrando que aqui não chegou nenhuma pergunta relacionada à Secretaria do Meio Ambiente nas redes sociais da Câmara e nem pelo aplicativo Zoom obrigado vereador Marcelo Bocic Jacques eu te faço uma pergunta a questão de preocupação do meio ambiente é a preocupação do verde Cuiabá em si levou o título de Cuiabá Cidade Verde e nos últimos anos a gente tem visto que até mesmo com o desenvolvimento da nossa capital a questão da mobilidade urbana do VLP de um modo geral nós perdemos muito o verde na nossa capital e eu queria eu te faço essa pergunta qual o projeto e as ações com a preocupação no meio ambiente tanto na nossa capital na área urbana como na área rural sobre as questões do horto florestal a questão de mudas para as escolas muda para as pessoas da Chac da zona rural e de um modo geral preocupar com esse meio ambiente porque realmente cada vez conforme a cidade vai desenvolvendo as pessoas vão derrubando vão tirando as árvores vão fazendo a calçada e cimentando tudo de um modo geral e não deixando às vezes nada para a excluação de água e muitas vezes esses alagamentos essas coisas tudo acontece de forma é porque nós acabamos construindo cimentando todo o nosso quintal e essa água acaba indo para a rua e alagando algumas regiões então eu queria saber de você qual o trabalho que está sendo desenvolvido para acontecer esse alagamento e a questão ambiental e a questão do verde da nossa capital boa pergunta diretor Orival da farmácia nós temos um decreto bem antigo se me engano ano de 92 com relação a um decreto de arborização então nós já estamos trabalhando para a próxima gestão para o próximo ano o nosso plano de arborização possivelmente até mês de março nós estaremos enviando à Câmara Municipal esse novo quer dizer o primeiro plano de arborização da nossa capital atualmente a Secretaria de Meio Ambiente vem desenvolvendo um trabalho juntamente com o Tribunal de Justiça com o Juvan e outras jongues que chama Ação Verde e a ideia é a gente atingir essa média de 700 mil árvores plantadas como você disse Cuiabá já foi chamada da cidade verde e nós temos perdido muito até por conta do crescimento urbano esse título porém a Secretaria de Meio Ambiente com esse novo plano de arborização e com ações junto ao Ministério Público nós estaremos atingindo já os corredores os principais corredores da cidade nós já fizemos uma ação junto com o Juvan na Avenida do CPA que muitos podem perceber com relação à arborização estamos trabalhando agora atualmente na Coronel Escolástico e a ideia é a gente pegar toda essa região central de Cuiabá e exigirmos que o proprietário ele possa plantar a sua árvore que pela legislação a cada cinco metros tenhamos uma árvore conforme o decreto municipal mas nós estaremos enviando a Câmara Municipal agora até o mês de nós estamos terminando esse plano de arborização o primeiro plano de arborização da nossa cidade para que nós outra preocupação é não dar licença de erradicação de indivíduos arbóreos sem a pessoa ter o alvará de construção então antigamente a pessoa ia na prefeitura e pedia sua autorização para erradicação de indivíduos arbóreos e aí pegava e cortava a árvore e não fazia nada na sua residência foi o que aconteceu há seis anos atrás por ocasião do VLT foi feito toda a derribada de árvores das avenidas centrais de Cuiabá e não houve a execução do VLT estamos esperando até hoje então depois que isso aconteceu a prefeitura agora tem tomado cuidado de só fazer a sua autorização de derribada de indivíduos arbóres depois que ele apresenta também as medidas de mitigação onde é que ele vai plantar replantar essas árvores e também nós não damos essa autorização sem ele apresentar o seu projeto aprovado então nós devemos vereador Ivaldo entregar aí até março esse novo plano de arborização da cidade e já estamos trabalhando junto com o Ministério Público em todos os corredores centrais da nossa capital notificando juntamente com os fiscais da ordem pública notificando esses comerciantes e esses donos de lote para que execute o nosso decreto municipal e também as nossas leis municipal a 004 que diz que sobre a nossa arborização municipal Obrigado Jacques eu ia fazer uma pergunta também do bem-estar animal mas o vereador Marcelo Bussic já já fez e outra coisa que eu quero deixar registrado Jacques aqui é a minha grande preocupação tanto na área urbana como nas áreas rurais são as questões das nascentes as questões da nascente eu moro lá no bairro Jardim Industriário aquele bairro Jardim Industriário 2 na rua 11 rua 10 e rua 9 infelizmente infelizmente construíram um residencial em Prenas Nascente Mina Água o ano inteiro isso em vários lugares de Cuiabá tem acontecido isso através do trabalho intenso da sua secretaria e do secretário Samaniego juntamente com o prefeito Emanuel Pinheiro vários parques preservando várias nascentes esse trabalho tem sido feito mas também a minha grande preocupação é a questão no perímetro na zona rural realmente temos que fazer um trabalho intenso de conscientização de um modo geral da população das pessoas que tem a sua chacra e que é fundamental porque eu presenciei esse ano a seca como foi muito intensa e eu presenciei a falta d'água e a falta das nascentes porque precisa ser feito urgentemente um trabalho de conscientização e de reflorestamento e arborização das áreas da nascente porque se não cada vez cada ano que passar nós vamos continuar sofrendo e essa realidade precisa começar urgentemente e isso aí eu peço a você e a secretaria que dê uma olhada não de penalização mas de conscientização das pessoas porque se nós não preservar e se nós não tiver água na zona rural vira um deserto e isso aí não é bom para a sociedade de um modo geral e principalmente pelaquela população que quer o seu sustento e lá se convive então precisa ser feito esse trabalho de conscientização não de penalização não de multa de modo geral mas a conscientização da preservação ela tem que passar por todos nós e com certeza até um trabalho nas escolas será fundamental para pensar no futuro das nossas gerações nós temos uma plataforma que junto com o Ministério Público que chama Águas para o Futuro que onde em parceria com o Ministério Público nós antes de darmos qualquer licença qualquer alvará de construção é consultada essa plataforma além do SIG essa plataforma de Águas para o Futuro e o Ministério Público para verificar se nessa localidade existe ou não Nascente já várias empresas em Cuiabá já foram até multadas multas milionárias por conta de ter aterrado Nascente então a nossa preocupação da Prefeitura Municipal é com a Nascente inclusive nós fizemos aqui o Parque da Nascente estamos fazendo agora executando já um parque linear ali no Renascer também no Manascente aqui o Namorado do Ouro foi feito em parceria com a Águas Cuiabá e possivelmente ali no Renascer no Manascente que estamos recuperando talvez com a parceria da Energiza dessas medidas mitigadoras que a Energiza deve à Prefeitura então a Prefeitura está atenta nós estamos com ferramentas tecnológicas para que qualquer pessoa até a Nascente a gente consegue detectar através dessas ferramentas modernas que temos então vereador Orival da Farmácia nós estamos atentos a Prefeitura está atenta tanto a Secretaria de Meio Ambiente quanto a Secretaria de Ordem Pública existe ali na Ordem Pública uma coordenação uma gerência que é para essas questões ambientais então a Prefeitura está atenta a qualquer degradação da parte ambiental Obrigado Jackson eu tenho esse aplicativo Água para os Futuros no meu celular e é extremamente importante a divulgação desse aplicativo porque a conscientização e esse trabalho nas escolas é que vai mudar essa realidade mais alguma pergunta Danilo você quer fazer alguma pergunta para o secretário Jackson Messias o vereador dilemário o vereador Marcelo Bocic vereador eu queria falar sobre a questão da da arborização mas o senhor abordou o secretário Jackson quero dizer boa noite secretário obrigado pela participação e reforçar é importantíssimo que nos próximos anos tenhamos é o foco para a questão ambiental o senhor falou nos últimos anos estamos sofrendo muito com a falta de chuva e com o excesso de calor de nossa cidade é importante que recuperemos o título de cidade verde para a nossa capital sigamos o exemplo de Campo Grande não usando o termo penalização como o senhor citou presidente mas sim a conscientização da importância de rearborizar a nossa cidade começando com parcerias através das escolas conscientizando as nossas crianças abraçando os movimentos sociais que defendem a questão ambiental é importantíssimo darmos prioridade à política pública do meio ambiente no que tange a questão da rearborização e parabenizar o senhor aí pela pela questão da política da causa animal aos vereadores que defendem a causa aqui vereador o SIC vereador 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 abílio dizer que é importantíssima a questão do hospital veterinário o hospital municipal veterinário para atender os nossos animais e os munícipes que possuem o seu animalzinho nas suas casas e também os abandonados é isso obrigado presidente parabéns secretário boa noite boa noite eu não abordei esse tema mas nós estamos preparando para a próxima gestão inclusive já foi já foi passado pela procuradoria geral do município o nosso primeiro inventário climático da nossa capital então nós fizemos já uma comissão com várias entidades FIEMT com a Energiza para a gente fazer um levantamento desse efeito estufa quanto de gases que nós estamos soltando em Cuiabá então essa lei já está já está pronta e estaremos enviando talvez de fevereiro para a Câmara Municipal para a gente possa fazer saber o quanto de gases que a gente está poluindo na nossa cidade então será o primeiro inventário climático da nossa cidade e possivelmente ano que vem nós já enviaremos para a Câmara esse projeto essa questão da causa animal é uma preocupação muito grande nossa eu quero agradecer a Câmara Municipal aí na pessoa do vereador Marcelo Bucic que foi sempre um vereador atuante a Câmara sempre foi bem representada pelo vereador Marcelo Bucic que realmente ele nos ajudou muito na criação dessa lei do bem-estar animal então fica aqui Marcelo Bucic em nome do Conselho de Bem-Estar Animal em nome da Secretaria Municipal de Bem Ambiente e até em nome da gestão de Manoel Pinheiro por tudo que você fez representando a Câmara no Conselho fez pela causa animal que Deus continue te abençoando a sua caminhada para as considerações finais aí vereador dilemário apontuada a importância dessa audiência pública agradecer a todos os participantes comentar a Simone a nossa amiga Simone uma exemplar servidora pública e todos os demais servidores a gente sempre defende a defesa do servidor público não tem como a engrenagem de um estado a nação um estado um município não funcionar sem a valorização do servidor público então obrigado a todos aí da prefeitura obrigado ao nosso combatente o presidente Marcelo Bucic um vereador que vai fazer muita falta aqui no nosso parlamento como também o vereador Orivaldo parabéns pela condução e vamos continuar atentos aí defendendo sempre os interesses da população de Cuiabá obrigado e boa noite a todos obrigado vereador Didier Mário boa sorte feliz mandato para você e continue nessa luta defensor do funcionalismo público defensor do bem-estar animal defensor da nossa sociedade de um modo geral parabéns que Deus te abençoe nesse novo mandato para as considerações finais agora o vereador Marcelo Bucic obrigado vereador Orivaldo quero agradecer o Jacques por todo apoio que deu na causa animal agradecer as palavras de reconhecimento da minha parte também com vossa excelência todos os servidores da Secretaria do Meio Ambiente o Conselho a diretora Saulo secretário Juarez parabenizo pelo trabalho Deus abençoe toda a sua trajetória na vida pública agradeço também o vereador de Lemar Alencar um grande parceiro combatente um vereador de luta como diz o seu a sua marca registrada um vereador que luta que está nas ruas está no semáforo está lutando pelas pessoas atendedores de comida de rua por todos ele está combatendo e vai merecidamente mais um novo mandato continuar lutando por todos lutando pelo servidor agradeço suas palavras agradeço também o meu meu amigo vereador Orivaldo que também vai fazer muita falta aqui nessa casa para a região sul que ele trabalhou muito pelo asfalto lá e hoje é uma realidade que está ocorrendo lá e bem como outras lutas pela parceria aqui na comissão vereador Orivaldo nós terminamos nosso ciclo na câmara e terminamos nosso ciclo aqui na comissão onde podemos debater o orçamento da prefeitura trabalhar de forma por temas por secretaria tanto que essa audiência foi a última nossa e foi a mais longa onde a gente pôde debater deu oportunidade para a população estar participando os servidores secretários diretores da prefeitura de Cuiabá esclarecendo traduzindo de uma forma que essa técnica fosse bem compreendida por toda a população agradeço ao diretor de orçamento Charles Andonato pela parceria nos quatro anos pela secretária Simone nessa parceria de quatro anos bem como o secretário Zito que esteve com a gente debatendo PPA LDO LOA todo esse esse trabalho que foi feito e que a nova que a nova Câmara possa contribuir melhorar ainda mais esse debate a participação popular agradeço também ao prefeito Manuel Pinheiro que em todas as audiências públicas dessa comissão ele disponibilizou sua equipe para começar a trabalhar secretários para estar contribuindo a brilhantar essa audiência as audiências dessa comissão e desejo sucesso no seu novo mandato e por fim agradeço o presidente Orivaldo outro membro da comissão secretário vereador Chico 2000 o presidente Misael Galvão e todos os vereadores que nos apoiaram para que nós estejamos nessa comissão e bem como na presidência obrigado que Deus abençoe a todos Obrigado vereador Marcelo Bocic pelas suas concederações quero aqui agradecer todos toda a secretaria que estiveram aqui presentes no dia de hoje falando falando do orçamento para 2021 quero aqui agradecer o servidor da casa aqui o Anderson que está até agora aqui nos dando esse apoio o Tadeu e todos os servidores dessa casa de lei que sempre estiveram aqui nos apoiando quero aqui agradecer o Charles Zandonato Simone aqui o nosso companheiro e tradutor Gustavo aí presente aí também até agora agradecer aí o secretário Jackson aí agradecer o Danilo também que está aí participando e todos aí que estiveram na plataforma e todos que nos estão acompanhando nas redes sociais e levo o nosso abraço Jackson ao secretário Samaniego e cada um de vocês que estiveram presente aqui e também agradecer o prefeito Emanuel Pinheiro e todos os servidores dessa casa de leis e quero aqui agradecer também ao vereador Edilemari que esterei também muito abrilhantou essa audiência e de um modo geral quero agradecer aqui o nosso presidente vereador Miseu Galvão quero aqui agradecer a todos os vereadores conforme o mesmo o vereador Marcelo Bucic falou estamos aqui concluindo Simão nessa audiência nesses quatro anos aqui agradecer ao Jair também companheiro que está aí e concluindo esses quatro anos esse trabalho e para mim eu vou fazer uma confissão aqui vereador Marcelo obrigado por tudo você aprendi muito com você além de tudo na política a gente tem vivido às vezes tivemos de lados diferentes mas nunca faltou respeito nunca faltou a coerência e você foi uma das pessoas que muito eu aprendi nesse parlamento e agradeço a Deus por ter conhecido a você com certeza nossa missão está sendo cumprida estamos fechando aí o ano encerrando nosso mandato mas com muita dignidade com muito respeito e assim cada vez que passa a gente está aprendendo mais estamos evoluindo mais e o bom disso é que a gente construiu uma grande amizade Marcelo e todos os vereadores também de modo respeitosamente vereador dilemário que sempre nós entendemos muito bem de um modo geral estamos aí queremos agradecer também a todo secretário do prefeito Emanuel Pinheiro e de um modo geral estamos encerrando a nossa missão no parlamento cuiabano mas deixando a nossa contribuição e com certeza desejar os que estão chegando que procurem fazer o melhor por Cuiabá procurar trazer mais qualidade de vida para nosso povo cuidar mais da nossa periferia realmente precisamos de mais atenção dos nossos governantes para nossas periferias realmente temos que ter a preocupação com o meio ambiente saneamento básico infraestrutura de um modo geral então o povo está cramando por melhorias cramando por melhores investimentos e melhores atenções então isso cada ano que passa nós temos que ter essa preocupação Cuiabá de um modo geral precisa desenvolver de um modo geral mas temos que crescer de uma forma organizada não de uma forma desorganizada e sim pensando em invasões grilagem de uma forma temos que ter essa conscientização temos que crescer mas temos que preocupar com o meio ambiente e temos que preocupar com a população e da dignidade de vida para o povo que é aqui na nossa Cuiabá vive então muito obrigado a cada um de vocês que estiveram aqui nesses quatro anos nos acompanhando e peço desculpa por alguma coisa que nós às vezes temos ofendido no embate político mas sempre respeitosamente quero aqui desejar um feliz natal um próximo ano novo de muita saúde muita felicidade e que o ano de 2021 seja um ano melhor que essa pandemia passa e que nós voltamos a ter a alegria do povo cuiabano e com mais alegria de um modo geral sem essa pandemia e assim esperamos viver dias melhor em nome de nosso Senhor Jesus Cristo esperamos que 2021 seja um ano melhor para todos nós obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês e que Deus abençoe a cada abençoe a cada um de vocês abençoe a cada um de vocês que eu vejo abençoe a cada